Estimados, muito boa noite, mais uma vez aqui nesse curso, uma leitura sistemática do Hegel, da Fenomenologia do Espírito do Hegel. Esse curso que nós produzimos aqui pelo IELA, é um prazer tê-los aqui. Essa semana a gente não fez a promoção da aula, mas já estamos vendo aqui que já temos um público fiel. São efetivamente os mais disciplinados, aqueles que estão mais vinculados a essa leitura sistemática. A gente sempre tem advertido que é sempre um desafio ler Hegel. E hoje nós vamos fazer um debate extraordinário de Hegel. Na verdade, a aula está sob responsabilidade do Sandro, que é a parte B, o espírito alienado de si mesmo, o tema da cultura. Aqui degladiam dois grandes adversários, o misticismo e a razão. Quer dizer que nós vamos entrar aqui em uma reflexão pesada de Hegel sobre o iluminismo, que é a superação, em grande medida, de toda a mistificação e, ao mesmo tempo, abriga contradições que não têm solução dentro do iluminismo. Isso é uma coisa extraordinária do Hegel aí, hein, Sandro? Porque, ao mesmo tempo que o iluminismo é uma saída, ele está grávido de contradições que são insolúveis. E Hegel observa isso. E depois dessa pancada que é isso, é entrarmos na parte da liberdade absoluta e o terror. Portanto, desde o capítulo 5, que tem uma validação social já mais aberta da fenomenologia, agora ela é cada vez mais contemporânea. Ela já está no nosso tempo, ela já está dentro de uma razão burguesa. E o tema da liberdade absoluta e do terror é o tema da revolução social. Então, hoje é uma aula que o Sandro preparou, como todos os demais, com sumo apreço e a exposição a dele. Os comentários são do Chico, talvez faça alguns. O Bruce tem aula hoje, talvez ele entre mais tarde, talvez não, mas a aula foi preparada pelo Sandro. E eu espero que vocês se mantenham firmes e fortes aí. Agradeço todos aqueles que já estão conosco e todos vocês que vão assistir depois, com mais calma, essa exposição do Sandro. Sandro, portanto, sem nenhuma pressa, com todo o rigor de sempre, a palavra é tua. Muito bem. Então, boa noite. Queria também agradecer o Matheus aí pela técnica e, uma vez mais, a todos aqueles que nos prestigiam com a audiência. Tá bom. Valeu, Nildo. Muito bem. Então, o que nós vamos discutir hoje é o item B, o espírito alienado de si mesmo, a cultura, sessão B, que está no livro A Fenomenologia do Espírito, em três itens, certo? Esse capítulo, esse capítulo em geral, o capítulo 6, ele é bastante denso, ele é muito rico. E, hoje, essa sessão que eu vou apresentar, que é a sessão B, é bastante longa. Então, aqui, quero reiterar essa colocação do Nildo, dizendo que vamos precisar hoje de bastante calma, porque será longa a aula. Eu fiz um texto aqui que tem 18 páginas, é um texto que procura transitar por dentro do que a gente chama aqui da gramática do Hegel, portanto, tem um grau de densidade, embora a gente sempre tenta, eu sempre tento, diminuir a densidade, por assim dizer, dessa linguagem do Hegel, mas a gente só pode fazer isso com um certo cuidado, para não deslegitimar a própria exposição do Hegel, porque um dos objetivos aqui, nosso, é aprender este processo de pensar com o Hegel, usar da estrutura original da obra como um elemento de aprimoramento da nossa capacidade crítica propriamente. Então, eu sempre fui muito cuidadoso com isso, eu tenho esse cuidado com os livros clássicos, sobretudo o Marx e o Hegel, porque eu sei que, sem esse aprendizado, a gente não transita por dentro dessa obra com a riqueza que ela pode nos trazer para pensar as questões contemporâneas. Então, a gente precisa de um certo domínio para se sentir livre dentro deste elemento, dentro dessas obras, que são obras universais. Então, isso, para mim, é muito importante, ter essa clareza, que é a clareza que a gente precisa dominar este instrumento e se sentir livre nele e não preso nele. E isso requer um grande esforço. Agora que eu preparei essa aula aqui, eu percebi que eu me desenvolvi, aprendi novamente, aprendi muita coisa de um capítulo que eu já tinha lido algumas vezes e agora ele me voltou com a riqueza maior, o que mostra que voltar ao texto é tão importante quanto ler o texto. Enfim, como eu disse, a aula é longa, eu espero que todos estejam preparados, de certo modo, que a maioria, pelo menos, tenha entrado em contato com o texto, porque isso ajuda bastante também. Fica uma aula mais participativa, de certo modo, embora seja assim, nessa condição, é bastante distanciada e que é essa live. Muito bem. Então, eu cheguei a sugerir aqui para o pessoal que, em função de talvez a aula ser um pouco longa e ter um grau de densidade, nós façamos um intervalo. Como a gente já fez, eu acho, na primeira aula, foi feito um intervalo. Mas também, isso vai depender de como transcorrer aqui, de como o pessoal que está assistindo aí está percebendo a dinâmica. Como eu disse, é uma dinâmica um pouco mais cansativa, né? Porque é detalhada, né? Passa por todos os momentos do texto, embora eu não vá assentar muito o texto, né? Fiz aqui um texto livre, de certo modo, né? Tá bom, então. Vou começar, né? Então, como eu estava dizendo, né? O capítulo 6, né? O item, sessão B, o espírito alienado de si mesmo, uma cultura, né? Essa sessão está separada, então, em três itens. O item 1 se subdivide em A e B, que foi o que o Bruce apresentou. Opa, desculpa. Se subdivide em A e B, o item 2 se subdivide em A e B, e o item 3, finalmente, né? Não tem subdivisões e nem prólogo, né? Tem um caráter de fechamento e conclusivo, tá? De qualquer modo, eu vou retomar um pouco o que o Bruce discutiu, né? Na apresentação dele, que é a eticidade, né? Destacando, sobretudo, o item, o estado de direito, que é um item de transição para o item, o espírito alienado de si mesmo, certo? Então, vamos lá. Então, eu comecei assim. Ao se atingir o capítulo 6, o espírito, estamos diante, então, de uma figuração que, por um lado, reatualiza já um longo itinerário de figurações, as figuras da consciência, da consciência de si e da razão. E, por outro, já indica outro momento da apresentação do conteúdo, o das figuras do mundo, de modo que Hegel nos põe diante, assim, da história e do mundo. Descobrimos, a partir do capítulo 6, que a práxis política e social, os nexos sociais em contextos determinados, estão desde já, desde sempre, desculpe, inscritos em um mundo e, portanto, então, não podem ser compreendidos abstratamente, mas numa totalidade. Isso significa que não há na fenomenologia do espírito formulações regidas por modelos explicativos baseados em princípios a priori. Isso chega a ser óbvio, né? O Hegel é o mestre da dialética, né? O item A, do espírito verdadeiro, foi apresentado pelo Bruce. É necessário tê-lo em mente, não o Bruce, mas a apresentação dele, agora, para a compreensão do item B, para que a compreensão do item B não sofra descontinuidades. Essa articulação está propriamente desenvolvida na sessão O Estado de Direito. Notemos, essa sessão demarca a passagem do espírito verdadeiro, a eticidade, para o espírito alienado de si mesmo, que Hegel identifica como a cultura. Então, essa sessão é uma passagem entre a eticidade verdadeira e o que nós vamos estudar hoje propriamente, que é a cultura, ou o espírito alienado de si mesmo. Nesse item, se tem a perda da eticidade verdadeira e a efetivação do processo social, no qual o espírito progride, é a alienação e a extrusão. Por isso, devemos afastar a ideia vulgar da alienação como algo subjetivo e que deve ser extirpado pelo pensar rigoroso. Nesses capítulos, vamos acompanhar o envolver da alienação e extrusão até a sua máxima contradição, que se dá na sessão B, do item B, a liberdade absoluta e o terror. Como já foi dito, a eticidade remete ao agir do indivíduo em um determinado contexto histórico, a sociedade grega clássica, ou melhor, a ateniense, isto é, num contexto social da cultura helênica. Conforme vimos, o paradigma dessa eticidade verdadeira é a tragédia clássica, e mais precisamente, antígona, no qual Higgins evidencia a moldura da ação ética, de uma ação ética, numa conformidade com as leis. Que leis são essas? Ora, não são as leis no sentido moderno, mas sim as leis do costume, a lei divina e a lei humana, ou que é o mesmo, a lei da família e a lei da cidade. A inscrição do indivíduo ao costume e às instituições é o guia da ação do indivíduo autônomo no que diz respeito à sua decisão frente a um certo evento. No entanto, tal indivíduo ético, não é um indivíduo em si e para si essente, um indivíduo moderno, no sentido moderno do termo, mas um indivíduo ainda, entre aspas, natural, no sentido de uma primeira natureza, mas já socialmente determinada. Isso é um contraste importante com o item B, no qual o movimento vai no sentido de extrusar a segunda natureza desse indivíduo ético, a individualidade em si e para si essente, ou o eu da modernidade. Este movimento demarca o fim, então, da eticidade grego. No que diz respeito à ação ética, à autonomia no interior dessa primeira destruesa, basta citar os próprios agentes do lado das leis divina e família. São eles os elementos. O homem, a mulher, os filhos, o irmão e a irmã. Então, no mundo ético, nas leis da família, o que nós temos é a lei divina como um guia que orienta o indivíduo nessas relações específicas e na sua relação com o mundo. Assim, nas ações éticas, há o que Hegel chama de mistura entre a naturalidade em si e a ação livre, ou seja, há determinações não plenamente emancipadas da particularidade herdada dos laços com a comunidade, algo que será ausente na individualidade em si e para si essente da seção B. Assim, Hegel evidencia que um evento social implica numa dupla ação. Certos eventos transcorrem e envolvem os dois lados da lei, como é o caso que a gente viu em Antígona, colocando o agir de cada um em uma oposição. Assim, há um movimento duplicado por duas ações éticas igualmente legítimas, mas que se chocam, ou seja, os indivíduos autônomos, mas inseridos numa legalidade natural, imediatamente diante deles, e na qual encontram sua essência, a substância do seu agir e a segurança ética do seu agir. Hegel diz, então, confiança imediata. Ora, o destino trágico é um desdobramento da confiança imediata nesta lei. Demarca e que demarca a orientação da ação ética. Nesse sentido, é tomada como dada e aceita imediatamente pelo indivíduo. Por isso, está inscrita na naturalidade como destino. Amarrando a autonomia do indivíduo a uma primeira natureza, por assim dizer. O que é o mesmo que afirmar uma inefetividade do indivíduo. Assim Hegel nos diz a sua linguagem peculiar, o indivíduo ético é carente de si. É um singular, mas como um este singular e inefetivo. Isso demarca o sentido da limitação da ação ética dentro deste contexto cultural helênico. O leitor deve notar, nesse capítulo 6, uma mudança de qualidade importante no que diz respeito às determinações do movimento real. Agora, o movimento remete às figuras do mundo e suas oposições. No caso da eticidade, é o conflito real que se desenvolve no contexto da autonomia ética do indivíduo frente às leis deste mundo que o envolve. É trágico porque é uma ação autônoma, mas inflexível, porque é baseada na confiança imediata nos costumes do povo. Ali o indivíduo se reconhece. Certeza de si na unidade imediata com o seu povo e suas instituições. A oposição é, então, inevitável e trágica, e o que vem à tona apenas revela que a luta seria supérflua se os oponentes soubessem como que compartilhando a mesma substância. Entretanto, o que transcorre é o consumo efetivo dos lados do conflito, que, como se sabe, é trágica para os dois lados. Mas esse é um saber pós-festo, necessário, e que demarca uma progressão do movimento da história, mas que nem por isso é idílico, na medida que o trágico é, ao mesmo tempo, sua realização. E também o desvanecer desse mundo ético, à medida que é momento do tecer do espírito e um movimento interior, por assim dizer. Por isso, não se atinge diretamente, nem imediatamente, ao saber da unidade espiritual, mas historicamente, no caminho mesmo, que implica num extrusar da personalidade, o que vem após o consumo mútuo da verdade ética dos opostos. Desculpa, é uma pergunta. O que vem após esse consumo mútuo da verdade ética dos opostos é o que Hegel chama de mundo do direito. Então, agora, estamos no contexto da sociedade romana. Bruce tratou disso na última aula. A história romana será propriamente a efetivação desta individualidade que Hegel chama de extrusão da personalidade. Mas é um processo de extrusão incompleto. Não chega atingido o que Hegel vai chamar lá à frente de cultura propriamente. E isso dá toda uma matiz específica das estruturas existenciais dessa sociedade romana. Então, na sociedade romana, há um processo de perda de referência na legalidade anterior e, ao mesmo tempo, se configura um agir que é autoreferente e universal e, por isso, centrado na pessoa do direito, uma igualdade abstrata, uma comunidade universal e, ao mesmo tempo, carente de unidade imediata com a substância do seu povo. A rigor, essa igualdade universal é propriamente essa carência de substância. Está em efetivação a perda dos referenciais externos, mas imediatos daquela antiga anticidade. Então, vem a questão. O que vem no lugar dela? Qual o elemento social no qual a pessoa do direito se reconhece e é reconhecida como participante dessa sociedade? Como não há conteúdo próprio na pessoa do direito, o mundo do direito encontra sua subsistência na posse, tornada efetiva como meu, seu. Isto é, como o momento de uma subjetivação da pessoa abstrata, de um elemento externo, que é a posse, mas cuja determinação, por isso mesmo, se passa no elemento da categoria. Então, o meu é propriedade. Então, a propriedade aqui passa a ser, por assim dizer, aonde se reconhecem esses indivíduos abstratos, que estão separados, por assim dizer, de uma identidade ou de uma referência imediata nas leis do povo. Então, aqui. Então, nesse elemento, a propriedade se dá a vigência e reconhecimento da pessoa abstrata. O eu abstrato da pessoa se efetiva, portanto, no meu da propriedade e é, assim, categoria na qual os indivíduos são reconhecidos, se reconhecem socialmente. Isso é o que se estuda, até hoje, como direito romano, a base do direito burguês. Mas como fica a efetividade do poder político e a riqueza, e da riqueza frente a esse movimento de esvaziamento da substância ética? Hegel, aqui, deriva, por assim dizer, a necessidade da queda da República Romana e a emergência da era dinástica dos imperadores, dos senhores do mundo. Ou seja, Hegel visa, aqui, demonstrar a necessidade do trânsito de uma configuração política no qual domina a aristocracia senatorial. A figura aqui é o cons. Aquela marcada pelo poder absoluto do imperador. Hegel, aqui, os mais conhecidos, todo mundo sabe, né? Inclusive, os mais violentos, né? Calígula, por exemplo. Quando eu destaquei aqui que Hegel deriva essa realidade, é para destacar que aqui Hegel abre a abordagem teórica histórica moderna. Ou ainda, faz subsistir no movimento da história, faz subsistir no movimento da história, no lógico especulativo, e não em contingentes que se as particularistas de qualquer natureza. Está aqui uma teoria da história, por assim dizer. Aqui Hegel não. Aqui Hegel, então, enlaça, no mesmo processo, o esvaziamento da substância ética que caracteriza a pessoa do direito e a emergência do que ele chama o senhor do mundo. Hegel explica, então, que a pluralidade absoluta desses átomos pessoais, centrado na propriedade, vem a ser a união, num ponto só, estranho e hostil a essa pluralidade. O senhor do mundo, que é também uma efetividade igualmente singular. Frente à singularidade vazia, carente do espírito dos aços, desses átomos humanos, esse senhor do mundo irá apresentar a significação do todo do conteúdo, do mundo, mas como simples poder. Poder desmedido. E é a potência absoluta frente à impotência da vontade desses átomos carentes de essência. Assim, o movimento se apresenta contraditório. Por um lado, o senhor do mundo, que efetiva a significação do conteúdo do poder, o si absoluto, o poder solitário. Por outro lado, essa significação destrói a efetividade intrínseca da pessoa do direito, que é propriamente não ter conteúdo nem essência, fora dela mesmo, e de seu próprio automovimento na propriedade. Hegel diz, Enfim, o que o Hegel está nos dizendo, então, é esse processo no qual emerge essa figura muito característica da antiguidade romana, que é o senhor do mundo, ou o poder desmedido, que se assenta no imperador propriamente. O que significa isso? A pessoa do direito, assim, se experimenta na sua efetivação, nessa negação do elemento do seu reconhecimento. Em outras palavras, ele quer dizer assim, naquele mundo, rege, embora a sociedade seja, de algum modo, centrada, ou a pessoa, de algum modo, seja centrada, no seu reconhecimento da propriedade, rege a insegurança da propriedade frente ao poder. Isso é importante demarcar o movimento real aqui da história que Hegel visa dar conta aqui. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, esse poder absoluto que aqui emerge, nada tem a ver com o poder absoluto da monarquia absoluta. Tem um movimento distinto, está em contextos distintos, e é um movimento diferente. porque aqui, embora exista atividade e exista propriedade, e até mesmo a sociedade se organiza em torno destes elementos de forma mais universalizante, não há propriamente o desenvolvimento da personalidade, não há propriamente o desenvolvimento do si ou do eu para além dessa singularidade do nexo com a propriedade imediata. Então, isso é marcante, porque para nós é importante entender esse elemento aqui como contraste com o que vai vir depois, porque aqui não há o desenvolvimento propriamente do eu dentro de um processo de autocultivar-se, ou dentro do que o Hegel chama de cultura, que é o movimento de extrusar-se na atividade, no trabalho do eu propriamente dito. É como se ele dissesse, não há sociedade civil. Então, vamos seguindo. Por isso, diz Hegel, que o senhor do mundo é um si formal, que se sabe si, que se sabe si, no e através da violência destruidora que exerce contra o si dos seus súditos que lhe contrapõem. É um mundo de alienação hostil no qual o indivíduo ainda não se cultivou como produto de si mesmo, ou se cultivou ainda de maneira muito precária. Mas falar não é bom. Sua efetivação, sem extrusão do si como indivíduo abstrato, sofre o contra-choque, portanto, da violência do senhor do mundo. Isso demarca o ponto fundamental. A alienação só é constitutiva se acompanhada no mesmo movimento pelo que o Hegel chama de extrusão do si ou cultura. Alienação que será tematizada, então, no item B. O que vem agora é uma discussão um pouco do prólogo. Notem que eu não estou seguindo, não estou usando aqui propriamente o livro, porque eu achei que o texto já ficou longo, então eu não vou ler trechos do livro, eu vou ler apenas o texto. E como eu fiz um texto de certo modo mais direto a partir dos meus estudos, sem recorrer tão imediatão diretamente ao livro na hora que eu estava fazendo o texto, então ele ficou assim mais um texto corrido. Então tem trechos aqui que eu não conseguiria identificar imediatamente aqui as páginas e os parágrafos. Enfim, isso eu sei que dificulta um pouco. Mas eu acho que o meu texto, que esse texto, ele vai nos ajudar a ter uma noção de movimento dentro do texto e do encadeamento de cada elemento. Isso eu acho que talvez seja muito importante. No capítulo 6, somos apresentados ao conteúdo que será desenvolvido ao longo do capítulo 6 e que também já indica o próximo movimento do espírito, o item C, a consciência moral ou a moralidade. Estruturalmente, o item parte do espírito alineará de si mesmo e se desenvolve até a liberdade absoluta e o terror, que é até onde nós vamos hoje. É importante lembrar que Hegel já nos adiantou no capítulo 4 a noção de espírito em sua concretude, como a vida de um povo. Lembrem-se disso. A gente já leu o capítulo 4 e tinha esse importante trecho bem no final do capítulo 4. ou no início ou num trecho introdutório, não sei, não lembro. Então, ele diz assim, então Hegel diz nesse capítulo 4 que o espírito já está aí, mas através de determinações outras, por assim dizer, cuja trama se passa, portanto, às costas das consciências envolvidas. Abre aspas, para nós, já está aí presente o conceito de espírito. para a consciência que vem a ser mais adiante é a experiência de que é o espírito, essa substância absoluta que na perfeita liberdade e independência de sua oposição a saber das diversas consciências de si para si e sentes é a unidade das mesmas. Um eu que é nós, um nós que é eu. Hegel diz ainda, entra-se, então, no dia espiritual da presença. Esse trecho, ao final do estudo do capítulo 6, ele fica cristalino, que é uma curiosa experiência que a gente tem com Hegel de que, à medida em que a gente compreende a obra mais na sua propriedade, os textos iniciais vão ganhando uma grande concretude e vão deixando de aparecer dentro daquela dificuldade toda que nós temos de se apropriar no texto. vai ficando mais claro, a gente vai sabendo do que ele está falando e pior, ou mais legal, a gente descobre que não tem como falar de outro modo. Essa é a dificuldade que a obra é perfeita nesse sentido. Essa presença é a efetividade alienada ou o mundo formado junto à qual emerge outra alienação fundada nessa primeira, a consciência pura ou pura consciência. Desse modo, os indivíduos retornam a si nesse nexo com a efetividade alienada num movimento que Hegel chama de extrusão do si, que eu vou falar várias vezes dele. Esse movimento Hegel chama também de cultura e não se separa da totalidade do movimento acima. Em termos usiais, hoje, recentes, mais atuais, mais marxistas, seria a praxis. em termos hegelianos, é o fazer-se da subjetividade ou fazer-se do eu. Por isso, esse capítulo 6 é uma recapitulação, porque as diversas modalidades da substância das figurações anteriores aparecerão sobre uma determinação que é a verdade das figuras anteriores. O que ilumina a famosa frase de Hegel, que é uma síntese e que está no prefácio. esse capítulo fica mais claro para a gente essa frase, não apenas como substância, mas também como sujeito. Eu acho que uma das frases mais conhecidas e comentadas do Hegel, e que tem diversas interpretações diferentes, eu acho que o legal de tudo é a gente conseguir dar conta para a gente, a partir dos elementos do nosso próprio estudo coletivo, do que significado ela tem como é significado ela vai ter para nós, para além desses comentadores todos, embora ainda vamos ler. Então, não apenas como substância, mas também como sujeito. Dá para saber agora como o movimento da alienação e seu envolver não se separa da extrusão do si. O capítulo do Espírito irá nos introduzir nesse movimento que é o núcleo duro das realizações de Hegel na fenomenologia do Espírito. Isso o pessoal aqui já repetiu várias vezes na leitura do nosso grupo que o ponto alto do livro não é o capítulo 4, pelo contrário, é o capítulo 6. Isso fica muito claro hoje, devendo acompanhar esse momento também. Assim, é um capítulo histórico e, ao mesmo tempo, por isso, uma recapitulação que supraassume a figuração dos capítulos anteriores conforme a lógica do especulativo de Hegel. Por isso, Hegel nos diz que agora se trata não mais das figuras da consciência de si, da consciência e da razão, mas sim das figuras do mundo e que esse movimento reescreve a consciência, a consciência de si e a razão como momentos abstratos do Espírito sem vida própria. Então, o que antes se apresentava como realizações do pensamento não e através das filosofias nas suas diversas expressões são agora trama do Espírito como movimento concreto desses nexos sociais. No parágrafo 440, Hegel faz uma síntese que indica a nova significação dessas figuras anteriores. Não vou me ater a essas indicações. O mais significativo para os nossos objetivos é uma leitura mais detalhada do 441, porque Hegel indica que agora vamos tratar de figuras reais e efetividades vivas e por isso o conteúdo desse capítulo nos confunde com as anteriores. Para isso, já nos introduz a primeira figura do mundo, a eticidade verdadeira. E, ao mesmo tempo, já indica que essa verdade de um povo e de seus costumes serão supra-assumidos serão supra-assumidos no terceiro do conceito. O si como objeto de si mesmo. Essa bela vida ética necessariamente desvanecerá. E, com isso, estamos agora no item do espírito alienado de si mesmo. A expressão cultura é usada nesse capítulo como um fazer-se de si. Um transformar-se a partir de situações reais, concretas. A partir de um mundo que é feito, construído. E, nesse sentido, o indivíduo vem a ser na sua individualidade. Assim, o lado da subjetividade, puro pensar, vem a ser na extrusão e é efetivo na medida em que o efetivo não se confunde mais com o essente, mas é um movimento no qual o indivíduo é referência de si mesmo. É em si e para si. É um movimento que ele mesmo é ponente de sua substância e, por isso, de sua efetividade. Tal movimento é como um sair de si para vir a ser o que é. Isso é o que o Hegel chama, então, de cultura. o si efetivo, ou na outra página, é o si efetivo. Assim, Hegel nos diz que o puro pensar é, nesse movimento, efetividade, porque é o extrusar-se da substância do si. Ora, o eu para si essente, a subjetividade moderna em termos históricos, é um ultrapassar a si mesmo, é um si efetivo. isto é, consciência de si negativa tornada real como um eu. Com isso, o pensar puro também é momento do conceito. É importante compreender bem esse jogo da efetivação esse jogo da efetivação do si como consciência de si, já que isso será importante para compreender um dos mais importantes momentos da fenomenologia do espírito que o Nildo já citou aqui, que é a luta do idonismo contra a fé e sua verdade no utilitarismo. Vamos estudar isso. O que aqui estamos observando é o si conceito vindo a ser conceito pela efetivação da consciência de si como o eu no capitalismo em ascensão ou modernidade. Vale a pena recapitular o movimento antecedente da consciência de si no capítulo 4, porque lá a consciência de si se efetiva nas diversas fugas da consciência frente à objetividade. O estoicismo, o ceticismo e a consciência infeliz. Ah, está caindo aqui, minha cama. A consciência é infeliz. Agora trata-se de um novo momento, um fazer-se de si no duplo movimento a efetividade alienada e a consciência pura. Assim, a própria alienação é uma reflexão do si sobre si mesmo é extrusão. Então, quem quiser fazer esse exercício, vai lá para o capítulo 4 e perceba que lá, então, a consciência de si vem a ser também dupla consciência e uma fuga do mundo efetivo. E no movimento do espírito, o eu vem a se constituir num nexo com a efetividade, portanto, no mundo da presença. Por isso que ele vai dizer, então, o Hegel, que estamos entrando no mundo da presença. Certo? Isso é importante também entender. Esse movimento nós vamos fazer hoje, a gente compreender bem esse movimento para trabalhar isso agora. Não é fácil, mas também não é tão difícil assim. Então, Hegel diz que é um itinerário que a própria alinação é uma reflexão do si sobre si mesmo. Hegel diz que a extrusão e a própria alinação é um itinerário do cultivar-se. É uma desigualdade do si consigo mesmo, um momento negativo do si ou um deixar de ser para tornar-se o que é. Então, aqui parece ser um jogo de palavras, mas essas são todas as determinações da consciência de si que nós já estudamos lá no capítulo 4, que é um movimento em que a diferença é diferença nenhuma. Isso também é importante. e que a diferença não é diferença nenhuma. Na consciência de si, nada se diferencia dela, ela é autorreferente. É um movimento próprio, por isso que Hegel diz, de uma desigualdade de si, um movimento negativo. Podemos dizer, então, que em Hegel que efetividade, subjetividade, não está presa a quaisquer essência. é um movimento de pôr-se a si mesmo. Cultivar-se como extrusão de si, movimento que se passa da pura consciência e vivos, é movimento efetivo tal como é também a alienação ponente da efetividade objetiva. A figura da consciência, a lembrar aqui, é a coisa mesmo. Em síntese, a cultura é extrusar-se do si no retorno da efetividade alienada do mundo. São o mesmo, mas não se sabem como tal. Certo? Não sei se foi claro isso, mas temos que pegar esse detalhe aqui. Olha, eu fiz uma síntese aqui, eu acho, mas... Ah, sim, aqui embaixo. Por isso, Hegel se refere às determinações gerais desse capítulo como um mundo duplicado, porque ainda não se reconhecem no mesmo elemento, a efetividade e a pura consciência. Assim, a dialética desse capítulo será análoga ao item A, Cidade Verdadeira. O movimento das oposições das figuras do mundo virá a consumir cada um dos oponentes e, a partir desse movimento real, produzem uma elevação do espírito. O jogo do espírito é o mundo. Ora, como é importante destacar, cada momento desse movimento é marcado pelas conquistas por esse indivíduo do espírito. Por isso, a história avança e, nela, os movimentos passados se reaparecem, só o são como caricatur. Então, aqui também essa ideia de progresso, de movimentos sem retorno, ou ainda das conquistas do espírito, que é uma característica riquíssima aqui das análises das teorias históricas do marxismo e até Mugui, sobre todo o mundo. No parágrafo 4.7, Hegel indica, então, o mundo efetivo vem a ser um mundo dessubstancializado, ou seja, vem a ser a partir do direito e seu agir. E, como tal, é um mundo que não tem fundamentação essente, mas não conceito. por isso, é alienação da consciência de si ou extrusão. No outro mundo que se eleva ao lado da efetividade alienada, efetividade que virá a perder sua fundação em si mesmo, seu em si essente, é o mundo da consciência pura. Ora, como o mundo 2, da consciência pura, se eleva sobre o mundo 1, a efetividade alienada, ela também é, esse mundo 2, alienação. Assim, do lado da consciência pura, extrusão é alienação. Do lado da efetividade, alienação é também reapropriação. Então, é um movimento importante porque a efetividade é reapropriada a partir do trabalho de si. que a consciência faz sobre si mesmo. Isso aqui é uma dialética importante de compreender. Devemos lembrar aqui que estamos tratando do mundo moderno e neles, como se sabe, emerge a individualidade auto-referente, a subjetividade burguesa. Esse esclarecimento, um tanto quanto externo, nos ajuda a compreender que Hegel trata aqui o espírito imediato do mundo da cultura, o eu. Nos termos já conhecidos de Hegel, o eu é a essência espiritual que se sabe imediatamente presente como esta consciência de si para si essente. Então, é assim que Hegel se refere a esse eu moderno. e por isso é uma efetividade negativa. Hegel nos indica que a consciência de si só é algo, isto é, só é efetiva, se supera suas determinações até aqui desenvolvidas das figuras anteriores da consciência de si, na medida em que se aliena de si mesmo e por isso opera uma negação de si, se suprassume e se põe assim como universal, ou seja, cultiva-se. Isso é o mesmo que dizer que se eleva sobre o ser social natural do mundo ético. Essa extrusão da consciência de si natural, repito, é a cultura. Por isso, a cultura é mais do que nexos sociais e sim nexos sociais no contexto da modernidade. Então, Hegel nos indica uma consciência de si que nos seus começos é marcada pela particularidade impotente na qual lhe falta a implementação do si, é carente de um movimento do movimento do cultivar-se, isto é, não é a consciência de si efetiva, é carente de si. Essa consciência de si vem a ser, agora, na modernidade, esse movimento de extrusão. Assim, a cultura é o momento essencial da substância da consciência de si, já que a negatividade de si mesmo, o si, o conceito que faz o mundo efetivo alienado, vira a ser o que lhe é em verdade. Vou repetir, já que a negatividade de si mesmo, o si, o conceito que sai dessa extrusão, vem a fazer o mundo efetivo converter-se no que ele é em verdade, ou seja, conceito. Então, aqui é importante esse momento, porque a gente já estudou lá no capítulo 4, a consciência de si lá, é então, assim, poderíamos dizer aqui, carente de um movimento histórico que lhe faz implementar-se como cultura. Veja só, aqui a cultura tem uma acepção bastante ampla, assim, mas relacionada ao mundo da atividade, e da construção. Então, lá, aqueles movimentos anteriores, tal como a gente viu do Senhor do Mundo, claro, serão diferentes, terão determinações diferentes, porque lá, os indivíduos ainda estão, entre aspas, num estado pouco cultivado ou ainda muito bruto, ou ainda a sociedade não tem, não se constitui propriamente numa individualidade rica, mas numa individualidade entre aspas pobre. Noutras palavras, o que se tem aqui é um deslocamento e isso é a nova figura do mundo. Não há unidade imediata na consciência de si e do objeto. O si, o eu essente, é sem substância e não se reconhece imediatamente neste efetivo. essa perda de seu objeto externo imediato, sua substância, é a pura consciência, mas que ainda não se sabe como conceito. O objeto é para o si o negativo dela, é então uma duplicação. Apresentada assim na relação com a efetividade, estamos diante de um novo movimento. Mas isso nada mais é que a ressignificação dialética dos movimentos da consciência de si que vimos no capítulo 4, no qual a duplicação era ainda uma fuga, tal como no estoicismo, no ceticismo, na consciência infeliz. Agora, esse movimento se dá na presença efetiva e é isso que entra em jogo. Bom, então agora estamos entrando em uma parte que nós vamos nos desdobrar no que vai chegar nas figuras do mundo da consciência nobre e da consciência vil. Quero deixar isso ser importante, que é um movimento qualitativamente muito diferente daquele movimento do Estado de Direito. Então, assim, que objeto é esse efetivo fora do si? Vamos lá. É uma essência ética já formada, a riqueza e o poder. É uma dupla efetividade do mundo social e que será reapropriada pelo si. desse modo, o si puro, pura consciência, é assim reapropriação e só nesse movimento o objeto inicia o itinerário de tornar-se o que é. Conceito, lá na frente. O que ele é agora, então? Agora, o que está fora e essente já não contam para a consciência de si efetiva, para o eu ou para o si essente como uma significação imediata e essente. A significação do mundo se dá no que a efetividade do mundo é para o sujeito, é o reino que inicia da subjetividade. Seu clima será o eu abstrato da modernidade e seu desfecho trágico no terror. Vejamos. então aqui somos apresentados a uma peculiaridade hegeliana. O si efetivo vem a ser na e através da linguagem. É na língua que o eu para si essente é efetivo. No falar o eu é extrusado, se desvanece e imediatamente é reapropriado pelo outro ou ele é escutado. Desvanece como eu puro e se mantém no outro. Desvanece ao mesmo tempo e permanece. Passa assim o outro e o outro e no outro ele é o germem do conceito em seu dia ser. Melhor dizendo, passa imediatamente no outro. Ao falar o eu ou na linguagem o eu é imediatamente o outro ou passa o outro. Se desvanece, portanto, se extrusa e se recupera na medida em que ele é escutado. Isso é uma questão importante aqui porque a linguagem vai ter um papel importante nessa parte da fenomenologia do espírito. Não quer dizer que o Hegel é um filósofo da língua, não tem nada a ver isso, é outra coisa. Mas vamos lá. Esse processo de reapropriar-se do mundo no e através do si é a cultura falante. Nesse elemento se universaliza, rompe os limites de sua particularidade imediata. Mas isso veremos mais à frente quando este movimento ganhar sua expressão mais característica na consciência dilacerada, propriamente dita. Por enquanto, podemos afirmar que a subjetivação ou subjetivação da substância do mundo é uma efetivação é a efetivação do si não vir a ser de si mesmo no e através da linguagem e que a primeira reapropriação do mundo o poder e a riqueza como dados e alienados do sujeito é o juízo. As primeiras vezes que eu li isso eu fiquei bastante frustrado até, eu acho, tanto quanto surpreso porque a introdução da língua me parecia uma coisa ilegítima, mas agora eu entendi isso plenamente. Então, como é que se dá essa apropriação da subjetividade cultivada daquele mundo no qual a riqueza e o poder aparecem diante desse sujeito? O Hegel vai dizer, bom, através de um juízo que é o modo como esse mundo vem a ser para o sujeito. O que é o juízo? Vamos ver aqui. É uma proposição. Qual o critério desse sujeito que é um sujeito emissor de juízo? Uma pergunta. Esse primeiro juízo sobre a efetividade alienada na essencialidade imediata do eu é assim duplice. É um duplo julgar fundado na consciência efetiva ou na subjetividade do eu para si essente. Item 1. A boa essência ética é aquela cujo objeto se identifica com o agir livre da consciência de si, a subjetividade do eu moderno. Como o poder se apresenta como o existente e soberano, portanto, ele é o bem, uma vez que a consciência de si efetiva, o eu, ali se reconhece. Lembramos, então, que o eu e a liberdade e a autonomia se apresentam dentro desse contexto moderno. ordenamento político se apresenta imediatamente em unidade com o valor da autonomia que o sujeito moderno atribui a si mesmo. A riqueza, por outro lado, a outra efetividade, se apresenta à frente desse eu, é uma essência ética que se identifica com as determinações particularistas do sujeito e, no contexto histórico que estamos analisando, seria o agir voltado para a necessidade, a luta de todos contra todos e, por isso, o desagregador da ordem social e o juízo, então, diz, o dinheiro é o mal. Aqui podemos identificar os delinamentos gerais da filosofia política do período deslotista e sua transição para a filosofia política liberal. Aqui isso fica bem claro o que o Hegel quer dizer. É isso. A gente sabe. Vamos pegar Hobbes e Locke, talvez. Mas o si conceito que está às costas da consciência de si efetiva, o eu, é poder da negação e inversão. A inversidade. Aliás, o si vem a ser aqui o movimento contínuo da inversão, como veremos na figura da consciência dilacerada. mas aqui no juízo afirmativo que marca a subjetividade no vir a ser do seu si efetivo, ainda, não é ainda uma linguagem inversora da subjetividade. O que se tem aqui é o duplo juízo paralelo, lado a lado. O mundo que não se apresenta como substância afetada pelo sujeito é reapropriado pelo juízo, ou seja, o mundo alienado no qual o sujeito não se percebe nele é reapropriado por esse eu na figura linguística de uma proposição ou de um juízo, bom ou mal. e assim o cultivar parece ser um movimento do si que é somente subjetivo no pensar apenas, mas aí já se tem o gem do movimento da emanicipação da efetividade do em si essente. Veja só, aqui o Hegel é fundamental entender essa passagem que ele está dizendo que tem um mundo que é forte, o sujeito não se encontra nele e que então ele se apropria dependendo do seu estágio histórico e aqui nós estamos falando de um momento do eu para si essente efetivo com as armas que ele pode que são armas do estranhamento mas aqui o mundo vem a ser para ele através da linguagem a partir do juízo os critérios estão nele não estão mais propriamente no mundo e todo esse processo é um processo dialético muito rico mas porque o sujeito não se sabe na substância o juízo é fixo assim no juízo afirmativo o predicado não passa no sujeito o sujeito não passa no predicado mas há um trânsito entre o juízo afirmativo e o negativo por quê? porque um juízo pode ser o oposto do outro há uma certa já liberdade aí o juízo bom vem a ser um juízo pode vir a ser um juízo mal e vice-versa e isso acontece ao transitar da filosofia política do absolutismo para a filosofia política liberal é importante perceber que só externamente há a espiritualização do efetivo o conceito não é ainda efetividade mas proposição analítica o momento histórico e a posição social do sujeito e por isso conta nesses juízos na duplicidade igualmente legítima dos juízos como vimos a contextualidade humanente é em Hegel apropriada como cultivar-se tecer do espírito como si como conceito em termos históricos mais diretos é possível perceber a história real a estabilização dos conflitos particularistas da nobreza pela realeza como também a aristocratização ou a burguesamento da nobreza no contexto da acessão do capitalismo então aqui veja que a gente que esse movimento especulativo que o Hegel nos apresenta tão ricamente na fenomenologia do espírito a todo momento é referenciado a momentos históricos propriamente e isso nesse capítulo como o Guilherme enfatizou é muito flagrante isso é mais claro do que nos outros porque aqui a gente está trazendo tratando de figuras do mundo e nas outras nos outros capítulos como vocês lembram no geral eram movimentos apropriados pelo pensamento no sentido da filosofia então aqui há um ganho de uma presença que é o mesmo que dizer que o mundo moderno é um mundo no qual as referências da materialidade são flagrantes bom isso se apresenta na inversão chamada inversão do Marx na sua teoria da história que ele faz propriamente na ideologia alemã esse não é o nosso assunto hoje então fica uma pergunta como seria efetivamente o outro lado do juízo do poder o que é o outro lado do juízo do poder como e por que o poder pode ser o mal como a gente viu ele é ele é o bem ora para a consciência de si para a autonomia do sujeito o poder é obigência e repressão ao agir livre então portanto é um mal não é algo com a qual o indivíduo se identifica a riqueza por outro lado é o gozo individual e onde a consciência de si encontra a igualdade do seu agir livre e para si o gozo é o bem mas tanto esse critério quanto o primeiro são ainda imediatos fundados num essente eu pouco cultivado o movimento aqui é esse um pouco é esse sujeito pouco cultivado o que é esse pouco cultivado é um sujeito um sujeito que não se cultivou no exercício da sua relação com o poder e com a riqueza ou seja no trabalho se há reflexão do si em si mesmo ela é ainda limitada e por isso o juízo não é ainda um juízo reflexivo como será na consciência de Lacerar que é o juízo crítico do real veja que aqui nós vamos chegar aqui na consciência nobre e poderíamos chamar da consciência não crítica a consciência que adere sem mais ou se identifica imediatamente com as estruturas do mundo estabelecido ou ainda poderíamos dizer a consciência conservadora isso a gente vai chegar nisso desse modo a rigidez do si seu momento do cultivar-se é também a rigidez da proposição isto é sujeito e predicado numa proposição que não há passagem um no outro se relacionam pela cópula é se um movimento sem um movimento histórico real a consciência de si não retorna a si dessa alienação por isso é pensar puro que é reto e unilateral e que reivindica a si como clareza isto é não se sabe como conceito em termos simplificados o si aqui está na determinação da consciência proposição que assume o objeto como oposto ao eu e dele se apropria pelo pensar e não pelo conceituar que é o momento da consciência de si efetivados então para os leitores do Hegel dominar este processo da consciência da consciência de si primeiro da consciência como um movimento ou seja como um fenômeno da separação rígida entre sujeito e objeto e a consciência de si como um fenômeno da inexistência de um objeto fora isso não pode ser tomado de modo fixo mas é sempre um processo mas isso é muito claro porque é como se o Hegel estivesse dizendo aqui no período moderno nesses começos o que a gente tem é um pensar por quê? porque esse não cultivar-se propriamente do eu o coloca numa relação externa absolutamente externa com esse objeto outro e ao se relacionar com ele ele só faz a partir dessa apropriação externa a partir do juízo então ele não se sabe ali naquele naquele objeto ele não se sabe lá então ele não tem não tem sujeito nenhum ali dentro como que ele se apropria disso? através do juízo afirmativo ou negativo uma proposição rígida que pra ele tem clareza aparece como alguma coisa clara reta e esse é um momento também do processo de desenvolvimento do pensamento nós já vimos que a boa filosofia a filosofia moderna a contemporânea moderna lá dos seus 1600 1650 1660 enfim do racionalismo tem o poderão chamar de o fetiche da clareza ou seja um combate violento ao tipo de proposição metafísica e portanto aqui é quase uma luta e é mesmo uma luta ideológica no sentido de definir um discurso claro sem contradições reto então Hegel está mais ou menos nos dizendo isso isso também vai deixar de ser mais pra frente mas ele diz bom nesse mundo da proposição reta rege o pensar não o conceito ar rege a posição separada e rígida entre sujeito e objeto no conceito ar que é o mundo da negatividade aonde o outro é é o mesmo rege o conceito que é o passar de um no outro é assim claro que isso é momento claro que isso é momento do mundo efetividade como história e a desvanecerá a evolução da linguagem é o registro desse auto engendrar-se do si Hegel vê aí o surdo terceiro do espírito por isso afirma afirma poder do estado é tanto substância simples quanto obra universal a absoluta coisa mesma na qual é anunciado os indivíduos sua essência lembrar aqui da aula do Francisco onde nós trabalhamos essa ideia de a coisa mesmo então foi um comentário que embarca não ia ler mas vou ler ora como vimos a coisa mesma desmanece na coisa desmanece que o efetivo é obra universal isso é que veio a ser no obrar dos indivíduos circulares em sua ação em conformidade com o fim singular mas que nesse âmbito da esfera singular da ação emerge algo que não está na sua finalidade imediata dos agentes singulares por isso é estranho às suas costas o Hegel usa eu acho que é um exemplo muito bom da coisa mesmo não sei se todos concordam mas é a dialética das ferramentas as ferramentas do trabalho são um exemplo nesse âmbito visam-se um fim imediato no trabalho mas cujo resultado vai além da realização dessa finalidade imediata nesse âmbito são aprimoradas sobretudo o meio de trabalho a ferramenta como resultado não imediato de uma ação que visa um fim imediato e que essa ferramenta esse meio é mais universal menos particularista já que não se xingue na realização do fim imediato é durável por isso alienação e extrusão vem a ser a verdade da coisa mesma o que significa isso significa dizer que a alienação é a verdade da coisa mesma ao saber a alienação já sabemos que a coisa mesma é um tanto quanto abstrata do ponto de vista do seu conceito certo o que se analisa agora é outro momento da relação com a efetividade um resultado que é histórico mas parece ser evolução do pensamento puro a reapropriação subjetiva traz consigo a autodisciplina do servir ao poder e à administração da riqueza com isso se atinge o que Hegel chama de consciência nobre ou consciência vil aqui o que conta agora o que conta agora é que a subjetividade mesmo define de forma autônoma seu próprio critério hoje chamaríamos de posição ideológica do sujeito frente ao poder e à riqueza é um grau da autonomia o sujeito vai definindo seu critério ou ainda o sujeito vai se definir ou se define consciência nobre um conservador a consciência vil seria o que eles chamaram hoje de revolucionários é o momento da formação da consciência universal da nobreza como estamento social frente à monarquia absoluta o terceiro do si como consciência nobre se dá no sacrifício ao poder do estado e no exercício da administração e da riqueza então Hegel nos diz que a figura do mundo da consciência nobre é uma subjetividade que se autodefinem na igualdade ou conformidade com o poder e a riqueza por isso que eu digo que é a conservadora a consciência nobre encontra-se no sacrifício honroso de servir ao estado e sua administração o estamento nobre é a honra do ser vivo e na honra está seu pertencimento estamental assim aprimora-se pelo sacrifício da sua particularidade para o bem comum universal o estado universaliza-se portanto para o bem comum universal que a gente viu aqui é o estado e ao fazer isso sacrificar a sua particularidade ela se universaliza por outro lado e também o outro lado a subjetividade desigual que se põe em desigualdade e não se reconhece nessa honra de servir ao poder e sua administração é a figura da consciência viu a linguagem da consciência nobre é a linguagem do conselho a linguagem do que estão ao lado do poder mas não no poder mesmo assim Hegel diz não há governo efetivo nesse estado das coisas já que o se cultivar do súdito não é vontade efetiva ele se relaciona com o estado e está ao lado do estado se identifica com o estado mas ele não o administra ele é apenas um conselho ele é apenas linguagem portanto não é efetiva no sentido que nós vamos ver a frente o monárquico ter seu turno só é vontade efetiva como poder externo manda mas não governa Hegel nos diz em conformidade com a história que a realeza não se reconhece na nobreza que a cerca tampouco no serviço honrado que a nobreza lhe presta isso quer dizer que a realeza se vê ainda como produto de si mesma porque ela constituiu o estamento ela se constitui como um estamento vencedor na luta na sua luta própria particularista ela impõe a paz estabilizadora subordinando a nobreza assim esse momento ainda não está interiorizado na disciplina da nobreza é obediência apenas por isso resta nessa nobreza resíduos particularistas e a vontade da realeza e a vontade da realeza portanto é poder mas não é um efetivo governo ou ainda não há uma imediata vinculação com a vontade do suíto já que não está no interior do suíto como vontade própria deles a linguagem do conselho transitará para a linguagem da lisonja entre uma e outra o poder se constitui como poder efetivo do monarco a argumentação aqui é complexa e nos choca pelo que parece ser uma argumentação barroca pela sua exiberância idealista o desenvolvimento da ideia do monarca de soluto o rei desenvolve aqui nos parágrafos e aqui eu cometi um erro eu botei x x x x x quer dizer eu ia ver exatamente os parágrafos onde isso foi trabalhado mas eu esqueci de colocar para a gente então é um trecho específico que entre certos parágrafos onde essa derivação do monarca absoluto rei nos conduz ao processo de traspassamento do sujeito do si nessa efetividade que é o poder movimento que faz passar o lado do poder da política para o si dos súditos e vice-versa portanto um processo de alienação e extrusão bastante avançados o que está em jogo aqui é novamente é o cultivar-se do si e o emancipar-se das determinações da consciência e da consciência de si no e através de si no conceito assim o lado do conceito por assim dizer vem a ser não apenas no lado dos súditos né mas também do soberano usando a linguagem de Hegel o si passa também ao poder que é agora que até agora era carente de si por isso a linguagem da Luzonja é a linguagem do governo estamos agora na sociedade de corte francesa o rei agora governa é poder efetivo mas ou é porque sua ordem mas ou é porque sua ordem está esvaziada de particularidade sua ordem é um sancionar performático do que já se do que já se sabe do que tem que ser feito o monarca é um vazio é um cumpra-se isso como vimos é um resultado né o si passou ao poder lembremos o senhor do mundo jamais poderia governar faltava de complemento do que o Hegel chama da sociedade civil que é este processo propriamente da individualização do mundo né e da construir-se através do exercício nessa efetividade universal que é o poder então Hegel chama isso chama de sociedade civil que é o cultivar da subjetividade na atividade efetiva do trabalho do governo isto é isso é o que o poder político é na modernidade então Hegel nos diz o que o monarca é é um nome a palavra que demarca a singularização absoluta do universal e neste sentido é uma abstração é um vazio está por isso separado da sociedade como resultado necessário dela né e assim aparece mesma como um ser alienado determinado pelo ser divino né agora o poder é efetivo porque há governo na vontade efetiva do súdito ou seja né o súdito é como se dissesse assim né é é o é a real política né deste período absolutista já é um processo aonde os súditos governam né não apenas aconselham mas governam e neste governo são o real de um processo do poder e o rei então executa simplesmente né é se apresenta simplesmente como um efetiva-se do que já foi decidido por isso que se diz que é um ato de performance não é um ato propriamente de é de mando né ele não manda na verdade quem manda ou quem já definiu o que o poder faz não é o que está no entorno né e ele se legitima na medida em que faz o que é é aparece como aquilo que ele parece que quer fazer né é então o rei o monarca sábio é aquele que executa né as ordens o que que manda executar as ordens que se apresentam pra ele como a ordem racional do processo de decisão na real política né é um processo importante porque tem uma conexão depois é com o que virá ser o estado constitucional da lei mas aqui nós não vamos chegar nisso é não sei que oração não sei se a gente faz uma o que que tu acha o processo Nildo Francisco vamos parar um pouco não só descansar eu olha por mim pode continuar viu Sandro se quiser eu posso ter alguns comentários aqui pra mim tá se quiser continuar se quiser que eu comente alguma coisa eu prefiro comentar um pouco depois né pra não interromper aqui mas eu acho que o pessoal não tá falando nada eu acho que eles estão acompanhando então vamos seguir Sandro coloca aí tem o Ciro teve gente aí que que pediu pra dar um pequeno intervalozinho eu tava acompanhando podemos podemos a gente pode fazer sei lá tu que tá aí mais em contato com o pessoal quanto aí ó estão falando pra tocar o barco aqui vamos esperar um pouco o pessoal o Sandro congelou lá já ele volta já volta voltou Sandro o que a gente podia fazer posto que a exposição de hoje ela teve uma característica distinta das anteriores eu diria sim Francisco bem radicalmente distintas porque o Sandro seguiu a gramática hegeliana mas colocando o tempo inteiro num roteiro histórico tentando quer dizer hoje foi a primeira aula em que digamos pela lógica da exposição não se perdeu nada do discurso hegeliano e ao mesmo tempo amparava esse discurso nos personagens históricos concretos da história né é e que naturalmente todo esse capítulo ajuda muito e agora cada vez mais né eu já quero dizer pra todos que me assistem aqui que eu me beneficio enormemente do conhecimento filosófico do Francisco do conhecimento filosófico do Bruce e como o Sandro e eu vemos de uma outra escola quer dizer de uma não viemos de uma leitura sistemática de reggae de um domínio da filosofia é contato diretamente com o Francisco e com o Bruce tem sido ultra compensador e nos ampara em um conjunto de coisas eu tava dizendo Sandro que a tua aula hoje a tua exposição a lógica da tua exposição ela foi substancialmente diferente de todas as anteriores no sentido que a gramática hegeliana tá posta mas ela tá amparada num roteiro histórico que o capítulo pede e que também ajuda né e que também pede o Ciro que tá lá nos ouvindo que eu tô acompanhando os dois aqui também lá no YouTube ele pediu a possibilidade de um intervalo pequenininho então Francisco eu acho que a gente podia dar aí cinco, seis minutos rapidinho cinco minutos aí em homenagem ao Ciro que lá no acompanhando sempre é o Ciro Scariote Schmidt que pediu né então a gente pode dar cinco minutinhos rigorosos Sandro tu toma um fôlego os cachorros aí os cachorros do teu vizinho eles ficaram silenciados agora parece que estão mais calmos tá tudo certo eu queria dizer que o aqui no nosso debate nosso chat privado o Francisco disse que essa palavra extrusão ela é horrível e ela é horrível mas tá lá né ela é uma ela é uma 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 manifestação digamos forçada né ela é um mostrar-se de maneira forçada mas é uma palavra quando eu li a primeira vez eu também fui logo no dicionário nunca vi essa extrusa qual o sentido filosófico da extrusão né foi uma opção polêmica até do tradutor podia ter traduzido por exteriorização que funcionava muito bem isso mas a exteriorização a extrusão a extrusão tá lá no dicionário Francisco ela tá dizendo que é uma extrusão forçada a exteriorização não necessariamente né mas aí já entraríamos depois a gente pode ter seu comentário sobre pode fazer isso agora também é que essa tradução tem questões né porque assim o Hegel usa três expressões só pra nós combinar Francisco depois de ter o esclarecimento aqui nós vamos dar cinco minutinhos e voltamos beleza eu acho essa palavra eu gosto eu gosto no sentido vocês sabem o que é um você já sabem o que é é um bigolaro um que não que nem ouviu o que você falou direito um peixe pingolaro pingolaro que que é isso parece até pornográfico parece cara bigolaro 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 é uma máquina dos antigos a minha avó tem uma né que os antigos descendentes italianos faziam uma casão eu tenho uma que faça as vezes o que que faz é um é um parafuso sem fim que tu coloca a massa dentro de um dentro de um tubo e vai apertando e vai extrusando e aquele troço vai saindo vai extrusando por isso que eu acho que tem uma riqueza nessa palavra não tudo bem Sandro lá em Joaçab minha mãe fazia a mesma coisa e não tinha esse nome italiano era só a máquina de fazer mas então essa questão chama bigolaro mas qual é o Francisco qual é a diferença entre uma exteriorização e digamos aí uma exteriorização porque a máquina e o pingolaro é alguém faz sim então a questão é assim o rei usa três expressões que é aí ele traduz álcerum por exteriorização ent álcerum por extrusão e o outro por estranhamento estranhamento não me incomoda mas aí álcer tem o sentido de externo então quando você tem só álcerum você tem o sentido de externação você está externando alguma coisa aí ent álcerum que tem um esqueci como é que é mas ele dá um outro sentido que é exteriorizar não é só você externar você está exteriorizando por mim resolvi ficar mais elegante a tradução desculpa qual é a diferença entre os dois em termos de necessidade da exteriorização externar externar é só uma expressão exteriorizar você está pondo alguma coisa você está efetivamente pondo algo externar é qualquer coisa assim eu estou externando a minha opinião aqui a externação de algo é só uma expressão que não é que não é em si para si essente mas agora exteriorização já é de fato o espírito pondo-se a si mesmo e no caso aqui a próprio indivíduo que cria-se a si mesmo através do seu trabalho pois eu vou até citar alguma passagem aqui do o nosso tio né que na época não era tio era jovem mas mais novo que eu nessa época filha da mãe né para explicar isso melhor mas é isso assim porque se o pessoal achar essa palavra extrusar difícil ela decide exteriorizar você o espírito pondo alguma coisa a partir de si mesmo né o Sandro explicou muito bem mas enfim são polêmicas igual ao rebuntar supra-assumir aí eu acho feio também superar funciona também então as horas que assim ah não supra-assumir supra-assumir não me diz remédio não mas para aí supra-assumir para mim é melhor do que superar supra-assumir é uma superação e me puxa então me soa melhor vamos esperar cinco minutos de descanso voltamos então a 8h40 tudo certo Sandro tudo certo vamos embora vamos lá comentar Francisco não não depois a gente conversa mais acho que o Sandro pode retomar acho que vai longe tem mais um pouco tem bastante ainda mas vamos lá Sandro Sandro para chegar a meia-noite ainda faltam mais de três horas então vai tranquilo então tá o Bruce só chega o Bruce vai chegar daqui a pouco só então eu não vou ler aqui mas eu separei aqui como citação o próprio qual é o Sandro aí Matheus eu só estou dizendo para a técnica te dar a tela cheia tá então assim eu separei aqui no texto com uma situação bastante ilustrativa aqui do Hegel na fenomenologia né que é a citação do parágrafo 520 se eu não me engano tá eu não vou ler porque ela é um pouco longa mas assim eu acho que ela capta bem o espírito desse momento que nós estamos discutindo aqui né vale a pena ler com atenção esse trecho mas eu não vou ler depois eu quero ler uma pequena digressão aqui que eu quis mas mais no sentido de se der tempo assim muito bem então continuando o texto aqui então a gente poderia perguntar assim como se desenvolve a linguagem da lisonja e que de fato ela é em caminha essa linguagem do elogio é o sacrifício diz o Hegel mas apenas parcial da particularidade do estamento ou do eu o eu para si essente né resta um resíduo de particularidade nesta linguagem nesta linguagem que até agora né era a linguagem do bem geral do Estado nesse sentido está espreita a consciência viu e o agir faccioso e que Hegel chama no último parágrafo do aviltamento da consciência nobre né é o parágrafo 512 aviltamento da consciência nobre o que é isso ora de certo modo e isso dá para ver claramente no texto nós entramos já na efervescência da efervescência pré-revolucionária na qual os indivíduos já perderam sua antiga satisfação com a posição social que ocupam na estrutura do antigo regime isso dá para ler lá no parágrafo 513 na riqueza espreita agora imediatamente o para-si essente da consciência de si o eu ou seja está ali na riqueza espreita esse eu imediato a riqueza vem a ser o valor do agir efetivo desses indivíduos uma vez que a efetividade do poder monárquico mais e mais esvanece como um vazio desefetivo um nome o singular formal assim o agir do eu agora é um ato dissolvente isso aqui é bem conhecido também dos processos sociais pré-revolucionários entretanto as barreiras determinadas pela estrutura social do antigo regime frente a esta ação transtorna a linguagem da lisonja em linguagem ignóbil isso está no texto também a consciência nobre experimenta o estranhamento de si no seu próprio para si de seu eu o valor da riqueza como o momento do seu agir o gozo da propriedade está para ela limitado e o objeto do seu eu mais do que nunca depende das concessões do poder de uma vontade alheia diz o Hegel Hegel da qual depende conceder-lhe seu si nesse estado de coisas nada mais está no seu lugar para a consciência nobre a honra as leis a legitimidade do poder etc o existente está assim fora do seu si e deslocado da individualidade cultivada do seu tempo e com isso desvanece a consciência nobre e também junto com ela vem a desvanecer o seu contrário a consciência viva ora e agora nós vamos chegar na parte das partes que eu mais gosto estamos no momento de transição do que Hegel identifica como linguagem dilacerada ou inconsciência dilacerada a figura do mundo pré-revolucionária por excelência o modelo da consciência dilacerada Hegel apreende a partir da literatura moralista francesa e sua linguagem espirituosa mas veja só eu quero ler aqui uma digressão de que eu me lembrei disso imediatamente quando eu li esses textos aqui do Hegel e faz tempo isso isso está lá no livro terceiro do Marx no livro quinto no livro terceiro e ele tem uma coisa que é muito hegeliano no sentido da exposição ele diz assim olha só é bonito esse trecho eu sempre gostava de ler na sala de aula o sistema de crédito pela sua natureza duplice que lhe é inerente de um lado dissolve a força motriz da produção capitalista o enriquecimento pela exploração do trabalho alheio levando a um sistema de puro e gigantesco de especulação e jogo limita cada vez mais o número e poucos que exploram a riqueza social de outro constitui a forma da passagem para um novo modelo de produção essa ambivalência essa frase que eu gosto que me lembro é essa ambivalência que dá aos arautos do crédito de ló a Isaac Perrier o caráter híbrido e atraente de escroques e de profetas eu disse assim troquemos aqui o desenvolvimento das forças produtivas pelo movimento de extrusão do si teremos uma ideia da identidade e da diferença na dialética entre Marx e Hegel mas isso é só uma digressão veja só o Marx aqui também capta esse elemento de lacerado propriamente no interior da própria classe burguesa ou do homem burguês dentro do universo do desenvolvimento capitalista então aqui ele diz assim muito bonito esse trecho escroques e profetas bom continuando o nexo entre a consciência nobre e a consciência de lacerada se dá na superação da linguagem ignóbil que é apenas o oposto da linguagem da lisonja é uma realização do mundo da cultura isto é em termos históricos a linguagem ignóbil é o lado inscrito na atividade mercantil da atividade é o mundo da riqueza no contexto estamental dito desse modo é claro que estamos empobrecendo o rico desenvolvimento da dialética hegeliana das efetividades reais mas isso nos ajuda mesmo porque discutimos aqui o significado do tecer da cultura a subjetividade deste ponto de vista o trabalho do si se passa mesmo na sociedade civil isto é e isto explica o enfraquecimento da monarquia e sua obsolescência a linguagem ignóbil é revoltada com o estado das coisas mas ainda assim é eu vou ter assim reticências revoltada contra o estado das coisas na linguagem dilacerada que nós vamos ver agora por sua vez faz-se vã as coisas efetivas e aí temos um outro momento da liberdade do sujeito um outro momento do si e isso agora nós vamos ver a consciência dilacerada é o momento da linguagem reflexiva do juízo reflexivo termos reais digamos assim expressa a revolta que rejeita a rejeição da revolta isso está no texto observação a linguagem nova é só o lado da revolta sem a reflexão então veja só expressa a revolta que rejeita a rejeição da revolta quer dizer vai as vias de fato é uma consciência pré-revolucionária efetiva já que não atribui verdades às coisas do mundo e a ele não se prende e a ele não se prende e nem se legitima nele é outro momento do si porque rejeita dentro de si rejeitar a revolta isso está em Hegel com isso se cultiva se extrusa como consciência radical para usar os termos de hoje esse movimento Hegel apreende ao dizer uma só e mesmo a pessoa é tanto o sujeito como predicado ou se apresenta na sua verdade como dilacerada por isso a linguagem dilacerada dilacerada é a linguagem vaidosa porque sabe vã todas as efetividades aos quais foram atribuídos valores sólidos para os indivíduos daquele tempo sendo vã as coisas é indiferente para ela o que se afirma numa proposição afirmativa assim ao mesmo tempo pode ser dito o contrário dela assim vem atuando um jogo que não respeita os lados rígidos de uma proposição a linguagem dilacerada assume igualmente e sem atribuir valor de verdade tanto a lógica racional e reta como também pode assumir o discurso confuso do louco do cínico do escroque do ingênuo e do homem honesto é assim um discurso da inversão esse momento expressa a pura cultura o puro si o deslocamento do si frente a um esvanecido do seu valor frente o alto deslocamento do si em relação a uma efetividade que é esvaziada de referência para o seu eu ora já vimos que a cultura remete a extrusão do si e que aqui estamos no mais alto momento do terceiro conceito até agora a medida que o falar espirituoso a medida que o falar espirituoso difunde como proselitismo é como um contágio e a vacuidade deste mundo venha a ser efetiva é um discurso portanto que só a si mesmo se refere que funda-se a si mesmo é uma igualdade consigo mesmo ora há uma analogia aí no movimento que produziu a vacuidade do monarca no momento em que seu poder absoluto me parece mais forte só que agora a vaidade das coisas efetivas está realizada universalmente no si universal é o mundo desse antigo regime que a consciência singular dilacerada faz ser sem efetividade é esse mundo na sua aparência apenas agora substancial opa desculpa é esse mundo substancial agora apenas em aparência que se esvai na vacuidade é agora uma barreira que por ser barreira mesmo merece ser derrubada e será é um falar rico e espirituoso que na sua confusão é um discurso claro é isso justamente porque o real é e está numa confusão real é sem fundação em si mesmo isso é chocante para a boa consciência do antigo regime e sua linguagem racionalista e reta ora por que a linguagem por que é linguagem do racionalismo opa por que é linguagem do racionalismo por que a linguagem do racionalismo é reta e clara de onde como objeto evanescente e contraditória então essa linguagem é de fato confusa assim a consciência dilacerada é o contrário é ao contrário clara no seu falar uma vez que integra a contradição imanente e no seu jogo confuso de proposições é um discurso por sua vez claro é uma realização assim de um longo tecer do espírito como um conceito eu gosto muito dessa parte de que falar até assim falar claro de um objeto obscuro é falar obscuro falar de um modo obscuro de um objeto que é claro é falar claro ou ainda o expressar-se não pode estar em oposição nem ser externo ao objeto do qual se fala e é isso a riqueza que o Hegel vê na consciência dilacerada ou na linguagem dilacerada ela é muito mais sofisticada porque dá conta de um mundo agora que já avançou em processos sociais muito ricos e contraditórios agora então chegamos ao fim desse momento pré-revolucionário com a chamada consciência dilacerada e vamos passar para um outro item também bastante longo mas que acho vou tentar dar conta dele e é o momento essencial aqui que é um item 2 que é a ilustração esse item é o mais longo e o que apresenta um movimento interno bastante intrigado isso dificulta expor por isso é difícil expor esse capítulo em detalhes pretendo portanto fazer algo que em Hegel é errado entre aspas isso é expor seguindo uma ordem esquemática por fim pretendo evidenciar os importantes resultados que nos conduziu Hegel de início uma chave para a leitura desse item o item 2 é seguir uma analogia com o item 1 a eticidade verdadeira e isso pode ser corroborado às referências que Hegel nos remete à lei divina e às leis humanas nesse item 2 como no item 1 o motor do movimento por assim dizer se desenvolve no e através do conflito nas figuras do mundo figuras essas que não sabem figuras mesmas da substância é justamente porque são figuras do mundo carentes de conceito se dirigem mortalmente à luta neste destino se consomem mutuamente mas não em vão o que está em jogo aí é ouvir a ser efetivo do espírito que sabe a si mesmo o conceito entre o item 1 que é a eticidade e o 2 ao rico cultivar-se como vivo e nisso reside a identidade da identidade e a identidade da diferença na analogia entre o item 1 e 2 por isso precisamos reter o resultado positivo do movimento deste item o espírito alienar de si mesmo a cultura a saber a singularidade absoluta que aparecerá lá como um dos resultados propriamente do iluminismo por isso o conflito das figuras do mundo irá ocorrer agora nesse elemento da pura consciência a fé e a ilustração são os dois lados da pura consciência que se desenvolvem no e através do seu conflito nos seus aspectos gerais Hegel nos diz que a fé e a pura inteligência são as figuras do mundo em si e para si um ambas residem então no elemento da pura consciência são existentes em si e para si mesmo a pura inteligência é a efetividade da subjetividade absoluta do eu a fé é a certeza imediata da consciência crente no conteúdo absoluto Deus ou a comunidade do amor do Espírito Santo então agora nós estamos tratando da consciência pura se dividindo em pura inteligência e fé dois cada um deles é para si a fé é para si na comunidade religiosa no seu agir em comunidade a comunidade do amor ao próximo o Espírito Santo ou a igreja só com Hegel eu entendi então o que é o Espírito Santo que se fala mas veja só é o agir em comunidade no amor ao próximo a comunidade de Deus a pura inteligência é o agir da consciência de si imediata o agir da desigualdade e da negatividade o automovimento sem substância e que é autorreferência então é três a relação recíproca na relação recíproca qual é como é que nós vamos ter aqui a fé e a pura inteligência na sua relação recíproca a fé é o objeto para a fé é objeto para a pura inteligência e a fé por seu turno resiste à pura inteligência é passiva digamos assim a fé a pura inteligência por outro lado é o lado ativo o lado da consciência de si o lado da fé é o lado passivo porque é o lado da consciência porque para a fé existe um objeto fora dela portanto ela é pensar e o outro é o conceituar a pura inteligência é o espírito racional que tem na fé seu antagonista e nela passa de negação pura a negação determinada assim por ser a pura consciência o lado ativo da consciência de si atua nela o direito do ascendente aqui é analogia o lado ativo é o lado da pura inteligência porque ali é um terceiro do si o conceito e a fé por seu lado recebe o movimento de fora é puro pensar carente do conceito essa relação é também positiva e nesse elemento que a pura inteligência é ao mesmo tempo o pôr de uma efetividade própria a utilidade que virá a ser a sua verdade lá no final não podemos esquecer que agora estamos tratando do elemento da pura consciência propriamente conflito é entre religião cristã e suas variantes reformadas e a cultura da razão isto é já não se trata da consciência de si cultivada efetivada na subjetividade como individualismo moderno opa desculpa isto é já se trata da consciência de si cultivada e efetivada na subjetividade como individualismo moderno não se trata mais dos primeiros movimentos da consciência de si no qual foram apresentadas as diferentes modalidades da fuga aqui a pura consciência é também um mundo duplicado e veio a ser através do mundo da cultura nunca é demais demarcar bem o significado de cultura aqui no autoengendramento do eu dentro do parágrafo 537 a individualidade moderna enfim ao dar-se conteúdo como ao dar-se conteúdo absurdo como eu o eu é assim o conceito de todas as coisas e nesse elemento constrói sua verdade como eu para si e sente consciência de si cultivada cultivando-se não é limitada pelo que está fora dela ela faz seu mundo de uma ação autorreferente frente a ela as diferenças naturais não são nada e por isso é universal e niveladora todos são racionais para a pura inteligência mesmo os que vivem no erro das superstições e da fé são racionais também mas carentes de conceito massas alheias mas numa unidade comum seres racionais ou seja a pura inteligência vê assim a comunidade da fé dos crentes propriamente os católicos ou dos reformados como massas aliadas ou alienadas de si mesmo carentes de individualidade como massa são alheias a si mesmo são carentes de individualidade nessa expansão necessária do iluminismo se trata também de romper por isso o espírito de comunidade dessas massas ali onde rege a superstição e se reforça e se faz em práticas igualmente obscurantistas já que o racionalismo é também um proselitismo do individualismo enquanto consciência de si circular veja só estamos aqui demarcando então esse conflito da pura inteligência com a fé no horizonte da massa de crentes da igreja e é flagrante aqui que o Hegel diz mas a igreja ou a consciência crente se faz e se compreende dentro de uma estrutura comunitária a consciência de si por outro lado ou a pura inteligência por outro lado é a individualidade mais nua que até aquele momento da humanidade se chegou então há um enfrentamento aqui devemos sublinhar o caráter necessário e inevitável da relação negativa da pura inteligência com a religião ora elas residem no mesmo elemento a pura consciência a fé é absoluta porque o conteúdo é sabido absoluto é imediatamente absoluto o espírito de Deus de todas as coisas a pura inteligência é absoluta porque é o eu para si e sente que é propriamente a subjetividade individualista moderna a primeira é plena de conteúdo a segunda conteúdo nenhum ora esse vazio de conteúdo é a consciência de si cultivada e sem limites na efetividade do eu como vimos por isso a ação agora aponta para o irracional de todo o existente e a necessidade de refundação da sociedade em bases nacionais que foi o que apresentamos acima foi discutido pelo Hegel no parágrafo 527 ao 540 com isso chegamos ao item 2 a luta do iluminismo contra a superstição são 22 páginas de uma demonstração bastante difícil de tanto é possível esquematizar aqui nos interessa mais a apresentação do resultado do lado positivo do iluminismo a dialética desta parte porém vamos acompanhar aqui os traços gerais então assim na relação da fé com a pura inteligência tem um momento negativo então vou botar aqui momento da negação de imediato a pura inteligência é a negação em geral frente a fé por isso a fé é o reino do erro e a pura inteligência carente de conceito opa desculpa de conteúdo venha a se expandir na fé mas a fé é uma comunidade um corpo que compartilha no agir mesmo a certeza imediata de si mesmo de si mesma no conteúdo absoluto assim a expansão da pura inteligência tem um material vivo no qual visa se expandir e essa comunidade e esse e esse conteúdo vivo é a massa do povo a consciência crente que é consciência imediata de si no absoluto ser outro há nessa comunidade outros grupos o clero e o déspota político cuja letividade de poder é divina a massa crente é um material no qual então venha se expandir a ação da pura inteligência por que é a massa crente que está na mira da pura inteligência porque essa efetividade pronta não é efetividade nenhuma para a pura inteligência além do mais como vimos para a pura inteligência reconhece na massa do povo uma unidade em geral hoje diríamos a consciência a pura inteligência consegue ver um homem genérico naquele homem tão diferente que é o homem crente portanto vê nele um ser racional embora não lapidado não cultivado pela cultura e pela ação do esclarecimento por isso eles seriam potencialmente receptivos à pura inteligência e seriam material para a sua expansão há ali uma consciência de si não cultivado e por isso que é receptivo o clero por sua vez é visto como uma inteligência astuciosa enganadora pela pura inteligência há ali sim uma consciência de si cultivado mas que é voltada para os seus interesses em relação ao poder já estabelecido e sua perpetuação dentro dessa estrutura esse seria o primeiro momento da expansão da pura inteligência uma expansão tranquila diz Hegel e sem choques no clero a expansão não segue essa mesma trajetória tranquila por isso a pura inteligência não se expande conjuntamente sobre os três grupos a expansão tranquila então é a ação proselitista do racionalismo não é o confronto mesmo aqui Hegel já nos indica um primeiro momento da contradição da pura inteligência mas que requer mais do que um discurso mas o agir mesmo a luta contra o oposto e é aí que os arautos da fé encontram a fissura no proselitismo na qual a fé vê a falsidade da pura inteligência o agir da consciência de si só por agir já é contraditório consigo simplesmente porque é agir e com essa determinação cai fora do conceito abstrato da sua própria consciência de si esse ponto é muito importante entender essa dinâmica porque ela vai aparecer depois de forma explosiva lá no terror da revolução que nasceu no texto esse trecho 546 é um tanto quanto difícil mas a rigor nada mais indica a contradição imanente da consciência de si como pura inteligência que é sob a égide como vimos do conteúdo vazio já acompanhamos isso desde o capítulo 4 ao fomos apresentado para esse movimento autorreferente aqui ele se repete nas determinações do mundo da cultura portanto enriquecido pela experiência a autonegação absoluta do si se contradiz ao receber qualquer conteúdo é isso que se trata aqui já não é mais a consciência de si pura e ilimitada mas pura inteligência que recebe determinação de conteúdo na sua relação com a fé é então transformada ou transtornada ou invertida de razão em desrazão de verdade em inverdade frente ao seu mesmo ou seu próprio conceito se contradiz em nome de sua própria verdade pura sua verdade pura só pode ser impura ao se expandir e receber conteúdo ou determinação logo se contradiz aqui esse movimento é material para a fé desdizer as verdades da pura inteligência mas a pura inteligência é inflexível diante de sua contradição a fé por seu lado irá mais e mais abrir em si fissuras e com isso vai perder a sua verdade mais a frente quando discutimos o lado positivo desse movimento em geral essa autocontradição da pura inteligência será um estrusar-se um saber de si em sua contradição absoluta que é o mesmo que o terror absoluto terror evolucionário no parágrafo 547 Hegel evidencia os dois lados da relação pura inteligência e fé uma negativa portanto e a outra negativa até agora aprendemos esses dois lados em geral agora será o movimento negativo posto nos momentos propriamente e esse é um momento essencial do desenvolvimento desse processo a realidade negativa dos momentos é é é indicar a realidade negativa dos momentos é indicar os erros da fé em três momentos dela ou melhor a pura inteligência mostra a fé que ela não é nenhuma bela unidade assim a fé experimenta a pura inteligência nessa crítica na qual sua unidade aparece fragmentada em momentos vejam só a fé se apresenta como um bloco um indivíduo indiviso propriamente a fé não se separa em seus momentos quem mostra que ela é também em momentos do seu próprio agir é a crítica que a pura inteligência faz em relação a ela muito bem qual é a crítica que a pura inteligência vai fazer em relação aos momentos existentes da fé que nem ela sabe que existem dentro dela por um lado o lado da fé como puro pensamento ou seja a essência em si e para si a sua relação com o saber de sua essência e o agir da consciência crente que a gente é essa essência absoluta então a pura inteligência vai mostrar que a fé tem três momentos ali dentro a fé como puro pensamento sua relação da fé sua relação com o saber dessa essência absoluta e finalmente também o terceiro momento que é o agir da consciência crente frente a esta essência absoluta como a negação é em geral como na negação em geral da fé a pura inteligência se contradiza e se desconhece como a gente viu lá em cima também será contraditória nesses momentos aí vamos ver o erro do primeiro momento apontado pela pura inteligência os objetos nos quais a fé se apresenta se representam os ícones são coisas simples e comunas e por isso incapazes de expressar a essência absoluta da qual a consciência crente encontra a si mesmo imediatamente veja só aqui é aquela aquela ideia etnográfica a representação dentro dos rituais da missa por exemplo a hóstia e etc então a pura inteligente diz olha não dá a fé se representa nesses objetos e acha que isso é capaz de ser suficiente para dar conta dessa sua relação com o absoluto isso é uma falsidade diz a pura inteligência ou seja a pura inteligência diz da fé que ela venera coisas perecíveis ora diz Reagan nessa afirmação a pura inteligência mostra não saber de si mesma e condenar no outro o que ela faz com si isso a gente vai ter que ver lá na frente o que é essa essa relação aí a pura inteligência é então o esvaziamento da verdade do em si dos objetos isso é marcante na filosofia transcendental os fantasmas da supervição nascem para esse idealismo das ilusões de fazer desse em si vazio algo para o saber algo para o sujeito por isso a própria consciência deve saber de si refletir-se de modo a estabelecer as condições do seu saber combatendo o irracionalismo que emerge dessa mistura ilegítima aqui então é aquela crítica que o próprio iluminismo vai fazer que a superstição vem desse não dessa mistura entre o absoluto e as coisas de qualquer modo essa verdade da pura inteligência também é fundada nas coisas ordinárias já que a verdade vem à tona somente no e através do fenomenal do sensível que é para o sujeito mas cujo sensível imediato as coisas sensível sensível não é o saber mesmo e a pura inteligência sabe disso então aqui veja se a gente vê bem aqui é isso o que a pura inteligência condena da fé que é ela saber de si nesses ícones é o mesmo que ela faz porque de certo modo ela também se prende ao sensível mas ela também sabe que o sensível não é o saber mesmo mas apenas o sensível que é para ela ou para a consciência que sabe então isso é o mesmo lá para a fé a fé também sabe que aqueles ícones não são a verdade mas aqueles ícones servem para ela e ali nesse relacionamento tem significado e não é uma mera superstição e nem um irracionalismo de qualquer modo podemos agora passar para o segundo erro o segundo erro remete ao processo de saber da fé na confirmação da verdade de sua essência a pura inteligência acusa a fé de ter a certeza de si em coisas lugares o processo de saber-se neles seria também ilegítimo um vulgar imperismo contingente baseado em testemunhos de legitimidade duvidosa os testemunhos dos milagres a bíblia e um conjunto de outras coisas e aí Hegel mais uma vez faz o que parece ser o papel do advogado do diabo diz ele a fé sabe imediatamente que não se baseia em testemunho dessa natureza ela é um puro saber que não se mistura com coisas é uma certeza imediata de si com a essência absoluta o trecho que trata disso é o 5-5-4 terceiro erro a pura inteligência daqui a pouco já se encaminho para o final o terceiro erro a pura inteligência acusa o agir da fé como inconsistente com o seu fim a intenção da fé não seria conforme a finalidade assim a abdicação e o sacrifício do devoto não demonstraria ser suficiente para elevar a consciência crente de sua particularidade e provar-se assim para o universal isto é dissolver sua particularidade na comunidade do amor que é o Espírito Santo ora a fé já é isso em si e imediatamente já que é o agir imediato em comunidade e esse agir diretamente é portanto a comunidade do Espírito Santo a comunidade de Deus ou a comunidade do amor é um ato que se justifica na e através esta ação representada neste universo comunitário de qualquer forma ao pôr a fé diante da necessidade de se defender a fé mesmo deixa de contaminar deixa-se deixa-se contaminar mortalmente a prova disso são as formulações ecléticas da fé ao longo do século XVII e XVIII a tentativa é salvá-la mas o efeito é o contrário à medida que ela reforma seus seus dogmas à luz da razão e por isso se enfraquece há o direito do ascendente na pura inteligência é o direito do desigual a lei da cidade por assim dizer para lembrar a eletricidade diante dela nada se mantém em uma plástica da igualdade consigo mesmo assim a pura inteligência está em si mesmo no saber de si nos diferentes momentos da consciência em geral no em si no para si e no para o outro cada momento então passa no outro são diferenças nenhuma de modo que a diferença é mesmo a totalidade em movimento a fé ao contrário é a bela unidade imediata a igualdade a igualdade indivisa a si mesmo e cada momento o seu em si para si seu agir sua relação não passam um no outro quando a fé acorda e se vê fragmentada pela ação crítica da pura inteligência ela responde mantendo estanques cada momento de tal que a riqueza de tal que a riqueza do conceito quando nela penetra rompe a bela unidade que ela mantinha e a destrói irá assim perder sua essência absoluta e surgir como o mesmo do iluminismo acessar a verdade de si na relação da singularidade absoluta para com sua consciência isso aqui é importante o resultado é importante o Hegel está nos dizendo olha a fé vai vir a ser depois que ela ela se modifica pela ação dissolvente da pura inteligência o mesmo que o iluminismo o que é o mesmo o iluminismo até agora acessa a sua verdade na relação da singularidade absoluta para com sua consciência de si o exemplo disso mais claro é eu acho as próprias filosofias transcendentais depois a gente vai trabalhar isso de certa modo Hegel dirá que ela sim se converte no mesmo que o iluminismo mas que ela é um iluminismo insatisfeito por isso Hegel vai colocar a questão o que a pura inteligência põe no lugar dos erros da fé qual é então o seu resultado positivo isso não sei exatamente a parte que está mas isso é importante nós encaminhamos agora para a parte mais complexa dessa parte uma vez que somos lançados no resultado positivo a verdade do iluminismo dois momentos aí se destacam o conteúdo positivo para o iluminismo é o saber racional que advém da relação da consciência autorreflexiva isto é a consciência que pensa a si mesmo suas condições de conhecimento com a singularidade absoluta o conteúdo positivo aqui nos leva a diversas modalidades da filosofia transcendental peço aqui desculpas mas eu não domino propriamente eu cheguei a isso mais por assim dizer por acompanhar especulativamente aqui o desenvolvimento do Hegel do que por dominar esse todo esse conjunto de modalidades da filosofia moderna sei um pouco como todo mundo sabe mas não sei com profundidade o conteúdo positivo aqui nos leva a diversas modalidades então dessa filosofia transcendental eu coloquei aqui dois no mesmo barco mas certamente não são é o rio e o canje mas estão dentro dessa representação o trato essencial é o anicanamento do em si como objeto da verdade e nesse sentido a efetividade vem a ser agora reintegrada como singularidade absoluta mas como o mundo sabido é apenas no âmbito fenomenal para o sujeito assim está reintegrada mas mantida separada a efetividade vazia do saber o conteúdo positivo no contexto da derrota da fé conduz a luta no interior do próprio iluminismo a dois partidos aqui então estamos agora numa luta interna do próprio iluminismo superou a fé e agora eles mesmos brigam ele mesmo percebe que traz consigo dois momentos dois partidos em disputa num deles a efetividade positiva reside no puro pensar no outro reside na pura matéria Hegel nos diz que esse resultado positivo evidencia que o iluminismo ainda se desconhece pois o partido do puro pensar e o partido da pura matéria tem sua fundação num objeto abstrato e nessa abstração ser e pensar ou seja pensamento puro e batéria pensar e ser são o mesmo tal como na metafísica cartesiana que ambos dizem combater então aqui o Hegel muito astutamente essa deve ser uma crítica bastante pertinente do Hegel ele vai dizer olha uma das uma das evidências que a gente já tinha percebido lá na relação do puro inteligência com a fé é que a própria pura inteligência não sabe o que é que ela não se reconhece no seu próprio agir e aqui ficaria mais mais claro ainda porque a pura inteligência se constitui também na luta contra a metafísica mas aqui começa a aparecer que para ela ser e pensar vem a ser o mesmo mas que aqui aparecem dentro de uma oposição de partidos de pontos de vista de facções certo? o que está acontecendo então? então Hegel agora começa a nos encaminhar para a superação dessa dessa metafísica que não sabe ser não se sabe metafísica que é o iluminismo próxima figura do mundo da pura consciência será o utilitarismo aqui a efetividade é reintegrada num momento superior como coisa útil Hegel demonstra no útil que no útil ainda não ocorreu a revogação efetiva da efetividade e só nesse movimento de revogação a experiência da revolução se realiza é a efetivação da liberdade absoluta o último o útil então é o último bastião do mundo antigo sua revogação sugere Hegel é um processo espiritual interno como já sabemos vejamos rapidamente essa dialética fé e religião vieram a ser o mesmo na dialética do fé e iluminismo a saber singularidade absoluta numa essência vazia dois partidos estão em luta e o partido do puro pensar estão em luta o partido do puro pensar o partido da pura matéria materialismo a rigor virão a ser o mesmo já que seus objetos são puras abstrações assim é o si puro o referencial de toda e qualquer experiência no mundo e desse modo tudo é para o sujeito não há experiência da consciência não há experiência da consciência na medida que o objeto é vazio isto é não está fora assim o que é para essa experiência é auto referencial é o puro si mesmo então é isso o utilitarismo é um momento no qual a subjetividade ou o si se desenvolve de tal modo que já é muito próximo ao conceito é um livre transitar de um lado para o outro sem propriamente barreiras e isso significa o si puro e esse si puro é a referência de todas as coisas então não há nada de coisa existente em si mesmo porque tudo só é para o indivíduo nesse sentido é que a ideia de utilitarismo se apresenta assim tudo pode ser útil todos são úteis na medida que são para os outros e os outros são úteis na medida que são para ele assim o em si ou a efetividade só se preserva como aparência à medida que sua subsistência reside no que é para o outro sinteticamente tudo é para o homem e só nele reside a verdade Hegel indica que no último está inscrita a identidade puro pensar puro ser uma identidade uma experiência metafísica no interior do século das luzes mas porque a verdade está em dois pensamentos matéria e pensamento essa experiência é uma alienação e o si está duplicado e não é conceito assim há um livre passar imediatamente sem mediações de um para o outro desses momentos vazios fazendo a experiência de que ser e pensar é o mesmo ou ser se sabe nesse livre trânsito ser e pensar e nessa experiência se sabe consciência de si mais um pouco com isso é uma revolução interna que antecipa a revolução real a experiência da liberdade absoluta Hegel mais à frente dirá desse trânsito no contexto da liberdade absoluta como agir reciclo o eu se sabe então nessa indiferenciação absoluta nessa negatividade autorrelativa como eu puro experimenta-se como que desconjuntado frente a qualquer posição determinada na estrutura social não há no seu conceito de si nada que seja local singular e determinado tal indivíduo singular é então imediatamente universal cada um já fez em si a experiência do seu deslocamento frente ao que é determinado logo todos só se sabem nessa absoluta liberdade frente ao mundo determinado cada um ao agir individualmente se enlaça então numa contradição consigo o agir é determinação e com o tal demar colocado determinado no espaço social assim é uma tarefa limitada como vontade singular e entra em contradição com a sua determinação imediatamente universal como se pula não reconhece em nada não se reconhece em nada que é singular determinado não se reconhece em nenhuma obra positiva por isso o agir da liberdade absoluta é a obra total da revolução a tábula rasa sobre a qual se erige a nova sociedade e vem deste si puro o furor de destruição revolucionária no período do terror Hegel então já nos mostra que vamos finalizar aqui então Hegel já nos mostra que o poder vontade agir só são efetivos como singular assim a contradição é inerente a cada singular desse eu é a existência efetiva portanto da contradição universal em outras palavras o agir singular se desdobra necessariamente como fúria do desvanecer pois por isso cada ato é um ato de traição ao conceito abstrato ou a intenção ser governo diz Hegel aqui nesse mundo do si abstrato da liberdade absoluta ou do eu puro ser governo já é trair a revolução já que nunca se está à altura do conceito abstrato por outro lado estar fora do governo é suspeito é suspeito de ser contra-revolucionário porque toda a intenção antecipa o ato e é suspeita dessa forma de Hegel a morte vem a ser a obra positiva do si abstrato da liberdade absoluta e a verdade dessa liberdade aqui então pretendo encerrar a leitura vamos abrir aqui para os comentários cansei fiquei um pouco cansado dessa leitura é longa mas espero que vocês tenham acompanhado e tenham conseguido perceber então mais o capítulo agora como uma totalidade na hora que vocês retomarem a leitura ou lerem o capítulo então lembrem desses pontos e desse desenvolvimento então obrigado podemos abrir aí pode abrir aí Mateus imagina hein ô Francisco ser governo é trair a revolução estar fora do governo é suspeito é uma lição o sujeito tem que estar dentro da coisa tem que estar dentro da coisa olha que impressionante isso aí é esse trecho esse trecho foi o trecho que a gente discutiu lá no grupo e tal fala aí Francisco é isso aí é uma lição essa parte assim é uma lição geralmente eu sempre atento né pra essa coisa o pessoal pegar uma partezinha da fenomenologia tirar do contexto e querer aplicar em qualquer situação né mas essa no caso isso é realmente alguma coisa que tem que pensar nos dias de hoje por isso que eu não vou tirar uma frase essa semana oi? por isso que eu tive dificuldade de tirar uma frase pra te mandar pô tinha que ter essa caramba mas o santo mas tem uma coisa aí que tem coisas que são de fato um corolário que efetivamente são uma síntese então quando aí no final tu tá tratando o tema do terror que é o tema do poder e etc e que a exasperação da coisa né quer dizer estar no governo é traído a revolução estar fora dele é suspeito quer dizer não há nada exterior né Francisco tá todo mundo agora estar implicado nisso aí tem que ter uma uma consciência viva do processo que é extraordinária né por isso que Hegel tá proscrito no Brasil e tá proscrito no marxismo é por isso porque ele coloca temas da exigência do rigor no pensar e no agir que inviabiliza inviabiliza o a baboseira né mas eu acho por isso que o Marx falava com todas as palavras ali num dos postfatos da capital que a dialética do Hegel era um escândalo para o pensamento burguês né ele mostra a finitude completa dessa forma de organização social queiram eles ou não né eles tem que negar isso né de todo modo tem que abandonar a ciência pra partir pra apologia sim mas aí é um pouco essa história né o Francisco que a gente sempre discute dizer isso dizer essa frase do Marx é uma coisa sem ler o Hegel ganha outra dimensão lendo o Hegel isso aí é sem dúvida né eu até inclusive esse processo que espero que a gente consiga né aqui com o pessoal que tá assistindo que tá fazendo eu até queria Sandro Nildo pegar um pouquinho aqui do Marx mesmo pra ler que eu acho que expressa muito bem a exposição do Sandro em Pristina eu espero que todo mundo tem que ver de novo convido a ver de novo porque eu vou ver de novo eu não vou ver de novo não que eu vou ler esse texto do Sandro que ele vai me mandar não quero nem saber ele vai me mandar isso aí mas eu queria porque é realmente sensacional e a gente entende né porque que o Marx é grande porque o Marx entendeu o Hegel melhor que qualquer um na sua época só você entendendo realmente o Hegel que você pode apontar pra além dele né então vou ler só um parágrafo aqui o Marx aqui o Marx e com 26 anos alguma coisa assim maldito né a fonte que o pessoal não viu o livro ó aqui ó manuscritos econômicos filosóficos edição da expressão popular né que é uma seria uma boa tradução se não tivesse a revisão do Sérgio Lessa que embaralha tudo mas vamos lá a grandeza da fenomenologia de Hegel e do seu resultado final da dialética da negatividade como princípio motor e gerador é portanto por um lado que Hegel aprende a autogeração do homem como um processo a objetivação como desobjetivação como exteriorização e como superação dessa exteriorização que aí no texto da extrusão né que o Sandro caracterizou tão bem né no começo que é o princípio da era moderna né esse sujeito que tem que exteriorizar a si mesmo e absorver a sua exteriorização o sujeito reflexivo em si né então aqui ó como exteriorização e como superação dessa exteriorização como é que é o manuscrito é a parte aqui ó não primeiro manuscrito segundo qual é que tá não não caderno 3 crítica da dialética de Hegel da dialética da filosofia de Hegel em geral manda a bala vamos lá cadê que ele portanto apreende a essência do trabalho e concebe o homem objetivo verdadeiro porque homem real como resultado do seu próprio trabalho o comportamento real ativo do homem para consigo como ser genérico o acionamento de seu ser genérico como um ser genérico real isto é como consciência humana só é possível pelo fato de ele realmente evidenciar todas as suas forças genéricas o que por sua vez só é possível pelo operar o conjunto dos homens somente como resultado da história a se comportar para com elas como objetos o que por sua vez só é possível em primeiro lugar na forma da alienação isso é que a gente vê essa questão da alienação da exteriorização né que tem a ver tanto como o Sandro colocou com a relação dos indivíduos apesar esse capítulo ele não fala dos indivíduos em si ele fala de uma determinação geral da sociabilidade né essa forma de você tem que exteriorizar a si mesmo e recuperar a exteriorização então essa questão da alienação não foi o Hegel que inventou né falam-se muito assim o pessoal pega assim ai para entender Hegel tem que ler Kant tem que ler Fichte e não é verdade o cara que está mais próximo do Hegel é um poeta um dramaturgo e filósofo Friedrich Schiller ele tem principalmente um texto que chama Poesia Ingênua e Sentimental que ele fala o que? Poesia ingênua é o que? é o que seria no Hegel a eticidade a poesia dos gregos é aquela identidade imediata com o próprio ético na qual você consegue representar de forma ingênua a própria realidade da vida social e a poesia sentimental é o que? o tempo moderno no qual você tem alienação e a realidade em si algo que você não consegue aprender diretamente então você tem que tem que só almejar por isso ele é sentimental você almeja você anseia por aprender a realidade então nisso o Schiller é genial que ele ele vai trabalhar as categorias estéticas a partir da dimensão histórica como o Hegel vai levar para um outro nível mas qual que é a diferença do Hegel? ele pega alienação não como um fato dado como um dado assim da era moderna ele mostra como ela se desenvolve como ela parte quais são os processos de mediação da eticidade antiga da Grécia antiga para a época atual ele mostra todo esse processo e de várias perspectivas então o caráter revolucionário do Hegel mesmo é aprender alienação como um momento necessário da evolução histórica não só como um fato dado ela é uma passagem necessária que precisa percorrer tanto o espírito quanto os indivíduos nesse processo tanto que o próprio Hegel ele passa ele concebe primeiro alienação como positividade como algo dado estático e depois ele vai passar já agora na fenomenologia como exteriorização se dedicar a um processo que o próprio gênero humano no caso o espírito realiza em seu desenvolvimento então ele não vê alienação como algo assim ah vivemos um mundo alienado não alienação é um processo necessário ele tem raízes objetivas no próprio desenvolvimento histórico não é algo inexplicável não é algo ontologicamente dado como vai botar os existencialismos da vida como um processo sério da autorealização do espírito ou do gênero humano obviamente tem as limitações que a gente vai ver mas é absolutamente revolucionário ele conceber esse papel da alienação na própria autocriação do homem em si mesmo sendo de que o espírito põe limitações para si mesmo para ele mesmo superar o que me lembra aquela frase do Marx que ele fala tirou daí direto direto o homem não se coloca perguntas que ele não possa responder que ele não possa responder exatamente isso então é e a gente vê claramente como toda tentativa de afastar Hegel de Marx é completamente inócuo não tem como tem que entender na ponta crítica Francisco uma falta tu responder o seguinte bom a tentativa de esterilizar Hegel e Marx ela não é desavisada e tem propósito exatamente porque por um lado você fazendo o que você por um lado mata o Marx e mata o próprio Hegel você mata dois numa tacada só porque o Marx sem Hegel ele vira o que ele vira um filó um estruturalista como o Althusser faz que a única coisa que você pode fazer é lamentar a estrutura do capitalismo você não pode pensar o processo histórico que o constitui e o Hegel por sua vez o que eles tentam fazer o tempo todo é adequar o Hegel para os padrões das necessidades da burguesia então vão tentar tornar o Hegel um continuador do projeto kantiano e por aí vai sempre com muita distorção no meio então um precursor de Heidegger então essa cisão mata dois coelhos com uma tacada só o mais revolucionário dos pensadores burgueses e seu sucessor o primeiro pensador o primeiro filósofo do proletariado então realmente não é desavisado a filosofia é um campo de batalha tem que deixar muito claro cordialidade é a gente tem que manter só para não perder emprego mas a filosofia é um campo de batalha tem que manter a cordialidade só por questões formais se a gente se a gente tivesse um partido se a gente tivesse um partido revolucionário que bancasse os torpos intelectuais aí não ia ter essa palhaçada de cordialidade é mas eu vou te dizer que dado que tem estabilidade no emprego tu também pode dispensar a cordialidade é o que eu faço coisa cada vez mais rara bom mas tudo bem mas eu quero dizer que meus colegas tem a estabilidade e mantém o caráter cordato que é para não brigar o academicismo etc mas eu acho que o Sandro eu não sei qual é a tua opinião né Francisco mas essa exposição do Sandro ela foi a mais apegada digamos a essa conexão entre essa gramática hegeliana da pesada e você sempre recorre a isso naturalmente o Bruce também obviamente mas eu acho que foi uma exposição extraordinária Sandro muito sem dúvida colocando e acho eu acho que os que estão nos assistindo aqui ao vivo os que vão pegar depois vão se beneficiar muitíssimo dessa exposição inclusive eu até tentei achar a passagem não achei aqui mas o próprio Marx indica a dialética da consciência nobre da consciência vil como um dos melhores momentos da fenomenologia os momentos que melhor expressam essa questão da negatividade da dialética onde o Marx coloca isso na ideologia alemã? não, não aqui também eu tentei achar e não achei ele menciona a consciência infeliz e a dialética da consciência nobre eu não achei a citação não, é consciência nobre e a consciência infeliz viu ele menciona os dois a consciência infeliz e a consciência nobre e na sua relação com a consciência vil ele só fala assim no meio não é uma discussão ampliada sobre esse tema mas ele menciona que é onde melhor expressa o caráter negativo e dialético da fenomenologia ele fala que contém todos os elementos da crítica e crítica a gente entende que é o que o próprio Marx faz crítica da economia política a crítica da economia política a crítica da filosofia o que é interessante que o Sandro ele detalhou muito bem as limitações da crítica que o iluminismo faz a religião porque é uma crítica externa que trata a religião como um fenômeno essencialmente externo e é uma crítica também ao próprio absolutismo que é externo os pensadores iluministas não se colocavam no seio daquele processo eram assim pensadores geniais heroicos inclusive passaram um monte de mas tinham esse caráter se colocavam como aquém daquele processo que eles estão criticando não eram capazes de penetrar nas suas mediações e ver que a negação daquela da religião e do absolutismo estava no próprio absolutismo ele contém a sua própria negação na análise então a crítica que o Hegel faz não é como a crítica do Kant também que o Sandro também mencionou algo externo ao objeto é a crítica do objeto como Marx faz Francisco por isso que ele fala que a religião é racionalidade carente de conceito exato é próximo aí de novo Marx é muito próximo sim porque veja quando a gente estava discutindo aí a parte final da fenomenologia essa volta à religião como um momento necessário como um momento necessário do espírito não é algo arbitrário mas a crítica à religião hoje ela caracteriza a religião como uma quase como um irracionalismo a crítica digamos vulgar à religião e lamentavelmente Max Weber e outros se ocuparam da crítica à religião todos os grandes sociólogos e pensadores burgueses se ocuparam da crítica à religião agora hoje nós temos ou a prática da religião ou a ausência da crítica à religião e acho que essa crítica de Hegel à religião ela é decisiva para a gente fazer uma crítica da religião como fenômeno político imediato pegar o fenômeno religioso na sua necessidade porque ele surge porque ele surge agora porque ele surge tão forte agora essa é a questão porque é tão forte agora essa é a interpretação marxista antes de condená-lo antes de rejeitá-lo entendê-lo dizemos qual é a jogada que está aqui exato e lembrando que é o que o Hegel faz né Sandro que é o que o Hegel faz é isso que é fascinante é o processo por dentro que vai corroendo as estruturas é esse que era o jogo eu fico vendo aqui a retórica a retórica literária do marx é muito 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 influenciada pelo é uma coisa impressionante o marx escreve melhor não tenha dúvida eu também acho mas aqui eu acho mas o Hegel escreve bem cara só que em alguns momentos de vez em quando ele é certo não escreve bem não escreve bem é você que escreve bem o Hegel escreve maravilhosamente bem mas eu quero dizer o seguinte as metáforas que Marx usa ele tem uma clara inspiração literária que o Marx é um gênero mas ele também pega do Hegel não é o abuso das metáforas é o uso absolutamente rigoroso da metáfora adequado parcimonioso quando cabe agora o que eu queria perguntar aqui para você é o seguinte nós não vamos ficar aqui vamos elogiar Marx os três vão ficar elogiando Marx aí vai é óbvio mas é essa questão da religião que o Hegel também trata como um momento necessário da compreensão do mundo aí é passível de crítica sim mas veja claro que é passível essa é a crítica claro que é a crítica por isso que o Marx vai vai fazer uma crítica devastadora à religião muita gente recolhe as características supostamente ambíguas né de Marx na religião eu não acho que para Marx a religião é uma alienação completa mas em Hegel essa ambiguidade está presente exatamente aqui ela parece uma alienação mas para depois ser recuperado como momento essencial a minha grande decepção eu quero contar para todo mundo aqui que quando nós chegamos nessa parte aí eu fiquei uma semana de crise porque o Hegel era meu herói mas aí ele dá um escorregão não é escorregão uma queda mas aí faltou minha compreensão eu estou aprendendo a lei Hegel mas a gente vai ver a gente vai ver depois da gente chegar no cabelo da religião por que ele tem que desembocar ali estava desde o começo a grandeza de Hegel ele superava das suas limitações eu acho que esse é o segredo não tem como separar o joio do trigo é ou Hegel ou não é Hegel sim, estou de acordo é Hegel é Hegel é Hegel e é Marx você tentar torcer Hegel para ele parecer um pouco mais com o Heide que gostou mais torcer ele para parecer mais não, você tem o Hegel e acabou você tem o Hegel com suas limitações e é isso para além de Hegel eu sou Marx se querer torcer Hegel você vai estar andando para trás dele agora tem um processo de esclarecimento da filosofia em geral para quem é de fora estou falando vou dar aqui um depoimento que eu acho que contempla o Nildo de quem é de fora vai se apropriando do Hegel e esse processo filosófico que é extenso e gigantesco no sentido assim do formar-se do filósofo acaba sendo abreviado abreviado e já superado no próprio processo eu já não tenho mais vontade de ler muitos filósofos e tal no sentido do aprendizado porque me parece que a crítica já está feita e mais um pouco é a crítica é porque o interessante do capítulo 6 é ele demonstrando pelo próprio desenvolvimento do conceito o aparecimento dessas figuras do mundo isso agora tem uma coisa né Sandro tem uma coisa nos deixa livre para ir para para surfar fazer alguma coisa assim porque não precisa mais ler todos os filósofos eu estou de acordo com o Sandro e os que nos escutam aqui eu quero dizer o seguinte sim e não por quê sim e não por quê eu dei um exemplo quando nós estávamos reunidos é o seguinte quando eu cheguei no Marx não importa como é que cada um chegou ao Marx cheguei no Marx eu disse bom Ricardo e Smith está super assumido tudo aqui deu e tal já estou entendendo tudo só que quando eu fui ler David Ricardo e Smith aí eu disse rapaz agora aí um monte de coisa do Marx faz sentido então quando a gente pegava a Marx assim não está aí a dialética reeleira está no meio as contradições os antagonistas as inversões está tudo ali só que quando você volta você descobre um mundo maravilhoso é claro uma vez eu perguntei para o Nestor que é professor aqui da filosofia meu amigo no Movimento Santinho é professor agora era um anarquista na juventude agora ele anda muito institucionalizado mas eu perguntei para ele o que ler tem que ler a pergunta do Sandro será que eu vou ter que voltar a ler tudo os franzidos todo o Kant todo o Chile todo o FIT pô eu estou aqui com o FIT o Estado Comercial fechado mas por causa do nacionalismo etc aí ele falou assim ô Nildo claro que não ele me deu a resposta embora anarquista me deu a resposta correta bom o que determina ali a filosofia é o combate político imediato quer dizer qual é o drama que a gente tem para solucionar aqui é isso porque senão nós vamos ter que voltar a fazer toda a trajetória que o Hegel fez para compreender Hegel mas não para fazer o combate imediato aqui então eu acho que é uma dupla tensão entre entender a trajetória e a crítica do Hegel e do Marx e de todos e ao mesmo tempo de vez em quando dá um mergulho lá para um pouco para checar se o mestre está bem inclusive para entender o mestre eu diria e também e tem algumas coisas assim as limitações do Hegel que estão superadas no Marx se você fica só no Hegel e pula direto para o Marx essa questão da religião essa ambiguidade que ele tem não aparece por exemplo nesse gênio aqui que é o Diderot Diderot conhece aí o sobrinho de Ramon que o Hegel até cita eu estava lendo eu não consegui terminar a tempo da exposição do Sandro e é um pau na religião porque os enciclopedistas davam um cacete na religião então esse negócio como é que eles conseguem negar completamente a religião através do seu materialismo e o próprio Marx a Sagrada Família faz um elogio assim ele mostra uma linha de continuidade do materialismo francês até o socialismo sim mas olha só é por isso que eu quis fazer aquela eu não ia ler mas eu fiz aquela digressão ali do Marx porque me lembrou muito aquela passagem veja que o Marx vai ver na burguesia também um elemento dilacerado nos seus momentos mais altos no sistema de crédito dizer que o cara é profeta e escroque tem um brilho um brilho expositivo retórico e que dá uma força para o que é o real desse processo e diz uma verdade total ainda que o juro esteja absolutamente normalizado e seja objeto de adoração ao contrário da usura o juro está consolidado agora é um escroque é um bandido e é o duplo caráter do crédito alavanca para a produção e estancamento é Hegel a dialética é um dilacerado crédito como propulsor e como obstáculo porque a taxa de juros elevada liquida sim e a sua representação ou seu agente um sujeito que é dilacerado ao mesmo tempo Francisco e essa obra religiosa do Diderot qual? esse aqui é o sur a religiosa também é uma outra patada na religião ele vai mostrar justamente a alienação do que se trata vou me atracar comprar esse livro tudo aí é assim o pessoal fala muito do Rousseau se tem um iluminista esse é o cara esse é o o grande na minha opinião o grande iluminista escrevia muito bem e o Marx também eu adorava o Engels também e o modelo da consciência dilacerada Sandro está aqui só pode ser dá para presumir esse é o modelo que ele pega então ele vê como na consciência dilacerada você já vê a dimensão da dialética não atua o Engels bota aqui o Engels falava o materialismo onde o Engels fala isso? ele fala no Antidurin que o materialismo do Diderot não é dialético mas ele tem saltos da dialética que aparece sobre o de Ramon e o Rousseau no discurso sobre a desigualdade dos homens e o pessoal quer dizer que o Engels não dominava a dialética isso também é político porque querem ajustar o Marx para as necessidades da academia transformar uma teoria crítica que não tem práxis que não tem materialismo de fato vai virar um adorno da vida tem umas questões aqui vamos responder tentar responder aqui vamos lá do Ricardo Andrade se o Matheus puder botar aí por favor a última que apareceu aqui então nessa fase do estudo da fenomenologia do espírito é possível dizer coloca aí Matheus vou ler aqui é possível dizer que o espírito seria a sociabilidade na forma do a sociabilidade na forma do pensar na forma social burguesa é se não o espírito nunca se identifica ao pensar quando o Hegel fala o pensamento que pensa a si mesmo na lógica ele não está falando da consciência individual ele nunca identifica a razão finita humana a razão em si do espírito a razão que ele fala é a razão estruturante do mundo o próprio evolver histórico racional da história humana seria mais ou menos por aí a parte 2 se há um processo de alienação da consciência não é possível dizer que rola uma recuperação sim só que o momento da recuperação da alienação a gente não chegou ainda vai se dar justamente no capítulo da religião a gente está vendo o espírito se exteriorizando da eticidade até agora que ele chega a seu ápice ainda tem mais uma parte que ele vai passar da França ele vai voltar para a Alemanha ele vai sair do terreno da revolução francesa ela se dá no terreno da prática ela vai agora ser internalizada na consciência e só depois o espírito como um todo vai recuperar a sua exteriorização ou alienação acho que seria isso você quer comentar isso aí Sandro Nildo pode estou sossegado sim tranquilo contemplou o comentário está cansado cansei cara cansei eu acho que está bom hoje está bom a exposição foi ótima a exposição foi ótima muito boa Sandro obrigado a próxima vai ser mais tranquila pessoal garanto isso aí isso que o Francisco está mencionando aí para todos que não bom quero dizer que esse grupo que está aí firme ao pé do canhão o tempo inteiro é um grupo extraordinário fazendo perguntas sempre presente e hoje mesmo sem anunciar nas mídias embora só com o e-mail de qualquer forma em 15 dias estamos aqui todos firmes tu está tomando vinho Sandro? estou merecido então vou te fechar sozinho nem você pela exposição e a todos que estiveram conosco até agora e a gente se vê em 15 dias Sandro foi uma bela exposição não foi o Francisco excelente e assim a próxima tem que ver porque se esse é o capítulo que a gente vê a grandiosidade do Hegel em toda a sua dimensão no capítulo a gente vai ver as suas limitações aparecendo a gente vai entender por que vai ser isso então é bem interessante a gente ver é a unidade dos contrários no próprio pensamento do Hegel tragicamente é quem quem tiver como eu estava embriagado com o Hegel fica 15 dias de luto mas tem que passar pelo processo então meus estimados um prazer agradecer o Matheus pela cobertura técnica Sandro Francisco grande abraço a gente se vê em 15 dias valeu pessoal até a próxima valeu